Bom dia a todos, vamos dar continuidade agora ao nosso congresso, né, às palestras da manhã, e agora vamos ouvir a palestra com o tema Traumatismo Crânio Encefálico, ministrada pelo enfermeiro mestre Leônidas Moura. Ele tem graduação em habilitação em obstetrícia pela Universidade Estadual do Maranhão, mestre em estratégia da saúde da família pela UninovaFap, pós-graduado em enfermagem e urgência e emergência, saúde da família e pedagogia na área de enfermagem, possui experiência pedagógica e assistencial na área de gestão e enfermagem, urgência e emergência, ESF, atuando principalmente nos seguintes temas, terapia intensiva, clínica médica, urgência clínica e resgate. Após vários cursos na área de resgate, como APH, PHTLS, ACLS, professor do curso de pós-graduação da Unipós, UninovaFap, Santo Agostinho, todos em Teresina, Atenas, em São Luís, pelo Polo Caxias e Facema. Professor efetivo da Universidade Estadual do Maranhão, enfermeiro membro da equipe médica do campo de jogo, voluntário dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Seja bem-vindo, professor Leônidas. Boa tarde, bom dia, gente, né, ainda bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de fazer parte deste congresso, desse encontro, né, e, diante das nossas dificuldades, a gente tem vencido essas barreiras através desse tipo de evento, evento online, então é de grande valor. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui ministrando essa palestra aqui para vocês. Eu vou abrir aqui a tela aqui para vocês. Eu queria só que a gente fizesse o feedback aqui para... Vocês só me confirmarem aí se está na tela o slide. Está perfeito, né? Ok, então. Bom, gente, nós vamos falar de um dos temas que ele nunca vai empobrecer em matéria de estudo e evolução, que é o TCE. Uma das primeiras coisas que, para mim, houve de mudança interessante foi o nome, que a gente hoje, se você ver, tiver aí um PHTLS, você vai ver lá que ele fala lesão cerebral traumática, ou lesão encefálica traumática, ou simplesmente TCE. Uma das coisas que eu sempre tive a tempo, desde a minha formação, inclusive, eu fico até feliz de ter sido convidado já agora, em 2020, para esse congresso, porque agora, em 2020, eu vou fazer já 20 anos de enfermeiro, né? Desses 18, todos dedicados à urgência e emergência. E a gente viu, ao longo do ano, a evolução que foi em cima dos estudos e dos trabalhos feitos de urgência, em cima da urgência e emergência. No meu tempo, a gente, quando a gente começou, pouca gente falava de urgência, pouca gente mal sabia fazer uma RSP, era uma coisa meio, uma realidade meio longe, para a gente aqui da, que mora um pouco mais nas cidades pequenas. Então, e hoje a gente começa, hoje, eu já, com esses meus 20 anos, a gente vê vários congressos de urgência e emergência surgindo, e o melhor que houve é esse, multiprofissional, porque é fundamental esse trabalho de equipe. Dentro da urgência e emergência, que é o campo onde eu atuo, a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade são fundamentais para o crescimento, para um bom atendimento e uma boa evolução clínica desse paciente. Então, isso é importante hoje, não é mais um congresso de enfermagem, um congresso de medicina, claro, vai ter os momentos específicos, mas hoje é multiprofissional, porque a gente deve intervir com uma equipe multiprofissional e fazer essa interdisciplinaridade, trocar informação. Então, por exemplo, eu estou acompanhando agora um paciente da UTI, que nós tivemos que ter todo um apoio da nutricionista, porque a gente estava tendo a dificuldade de recuperação do paciente, foi feito toda uma avaliação e constatou a necessidade da intervenção na parte da dieta, que ele está em PT. Então, parabéns pela iniciativa e vamos lá. Eu gosto de começar sempre com essa imagem, que evidentemente eu não posso estar atorando não, mas aqui você já conhece, ela é muito conhecida, onde basicamente você tem um encéfalo aqui desenhado. Então, só fazendo essa comparação. Os objetivos dessa análise de ódio vai ser descrever a questão fisiológica e anatômica do encéfalo, vamos avaliar o dano de trauma clínico, você faz determinar o atendimento inicial e o encaminhamento apropriado. Quando a gente fala urgência e emergência, tem que ficar bem claro essa questão da intervenção. Há um papel feito pela equipe da emergência, e aí a emergência nós dividimos no pré e intra-hospitalar, certo? E a atuação dentro da UTI. Esse paciente PC é confirmado, ele é um paciente de UTI. Então, essas intervenções que a gente tem que fazer, tem que se analisar bem isso. Qual é o meu papel enquanto enfermeiro intensivista e o enfermeiro emergencista? No momento da intervenção, é importante que isso fique claro, tá? Uma coisa importante, que cresceu muito, é um problema comum em todas as regiões. Deixa eu botar aqui a ponta dozinho. É comum em todas as regiões. Não existe mais aquela coisa que o TCE só acontece em grandes cidades. Praticamente havia muito essa associação. Não, é mais coisa de capital, é coisa de São Paulo. Não. Veja bem, o acesso à moto hoje, ela se estendeu em todos os lugares. O jegue que a gente tinha lá no interior, o cavalo, que é o nosso jumento, que é o jegue, né? Ele está sendo substituído por moto. Então, todo mundo hoje faz uso. Você vai na zona rural, eu sou trilheiro, a gente faz muita trilha aí no meio das matas e você encontra rastro de moto longe. Então, não há mais essa questão. O problema aí é a negligência do uso do capacete, que faz com que seja uma patologia de alta mortalidade e morbidade. Então, você tem, além do contexto, eu não pude, não deu tempo de eu baixar dois artigos interessantes, eu não sei se vai ser disponibilizado pela organização, mas tem um artigo recente que ele fez um estudo de 2008 a 2018, onde houve, onde ele distribui em cima do, as variáveis trabalham em cima do sexo e tal, e fala, inclusive, dos custos e o tempo de internação, onde predomina homens, né? A gente vai falar já um pouquinho da epidemiologia. Então, há uma alta mortalidade e alta morbidade. O atendimento nosso, que inicia no pré-hospitalar, então, o atendimento, o sucesso do atendimento ao paciente, ele inicia naquele que faz o primeiro curativo. É o pré-hospitalar. E uma educação, inclusive, da população, se for possível. Mas o atendimento tem a função de evitar, na verdade, a lesão secundária. É outra coisa que a gente tem que focar bem, tá? Diferente do trauma torácico, que eu posso intervir, do abdominal, extremidades. O cerebral, o TCE, a nossa intervenção é basicamente para evitar uma lesão secundária. E aí, a gente tem tido alguns desencontros que precisam ser melhorados. Os protocolos estão aí, tá? Dizer assim, é complicado trabalhar o TCE? Eu fiz 10 anos de SAMU, né? Trabalhei por 10 anos de SAMU. A gente sabe a nossa alimentação. Basicamente, o ABCD, a gente vai conversar sobre isso já já, a intervenção feita primária de qualidade, você terá um bom prognóstico para esse paciente. Consulta e transferência precoce para unidade especializada. Esse aqui é o grande, a grande barreira que a gente encontra hoje, tá? As unidades de referência. Com a Portaria 2048, de 2002, que criou o SAMU, lá se criou um serviço também, que era a implantação, por exemplo, da unidade neurológica, unidade coronariana. E daí se criou esses hospitais de urgência, né? O HUT, hospital de urgência e vários outros hospitais. Regionalizou-se a saúde para que a gente pudesse determinar em uma área, em litro, em uma região, as maiores especialidades. Então, por exemplo, eu sou aqui de Caxias, tá? Nem me apresentei, desculpe, aqui eu sou meio acelerado. É muita aula e pouco tempo, pra mim, eu acho. Eu tenho aula, eu vou tentar resumir algumas coisas e priorizar outras. Aqui no Maranhão, eu sou de Caxias, do Maranhão, sou enfermeiro professor da Universidade Estadual do Maranhão, professor e enfermeiro da urgência aqui do Hospital Geral. Atualmente não estou na urgência, mas a gente já está voltando com o fim da pandemia. Eu já comecei a me empadrar, são 47 anos já em grupo de risco. Já tive o Covid, fiquei um dia de UTI, mas a gente está de boa já. E o que eu recebo muito, e voltando, o que a gente recebe muito dentro dessa abordagem nossa é a dificuldade desse encaminhamento. Caxias, nós temos três referências, Presidente Dutra, São Luís e Imperatriz. Então, são só três pra atender casos de neurocirurgia. A gente vai mostrar a complexidade que tem dela. Quando a gente vai conceituar, e você pode fazer qualquer navegação rasa no Facebook, você vai encontrar no Google, você vai encontrar vários conceitos. Eu gosto de pegar com o do PHTLS, que é uma situação causada pela ação de forças mecânicas, de inércia, de intensidade suficiente para provocar dano aos insétalos e seus envolvores. Então, você tem aí uma força de energia, uma força mecânica, uma energia cinética, que vai trazer lesões, que muitas vezes essas lesões, elas são as difusas que passam aos olhos da equipe, mas que traz danos, com certeza, sequelas graves e danos graves a esse paciente. Quando a gente fala em etiologia, também eu falo aí de um pouco da epidemiologia, mas etiologicamente o TCE está crescendo bastante, e hoje, acho que daqui a uns anos nós vamos começar a ter uma queda nessa curva, pela fiscalização, pelo desenvolvimento hoje de mecanismo de proteção, mas o maior problema ainda é o uso do capacete. Por quê? Porque predomina acidentes automobilísticos. Predomina acidentes automobilísticos. Se esse estudo aqui é antigo, eu peço perdão que eu não botei as referências, mas aqui é um artigo de uma produção de mais ou menos de 5, 7 anos atrás, que já apontava 50% dos casos, hoje com certeza já tem mais. Então cresceu muito. Fazendo um paralelo com o Covid, a única coisa boa que teve do Covid foi a redução de traumas, se houve alguma coisa boa naquilo. Mas nós tivemos uma queda recente. Mas o número de acidentes que a gente recebe por pacientes com danos neurológicos é muito grande. 50% dos casos vem de ordem de acidentes automobilísticos, carro e moto. 30% quedas, 20% violência, sendo que predomina aí projetos de arma de fogo e agressão física. E o restante são esporte e recriação. Andando de bicicleta, cai em casa mesmo, etc. O que é importante frisar nesse momento aqui é a associação com a bebida alcoólica e outras drogas, que é outra coisa que é pouco falada nos livros, nos congressos. Olha só, a associação com bebida alcoólica é elevada, vai até 72%. Mas se a gente fizer um exame toxicológico ali, você vai encontrar outras drogas presentes. A maconha, cocaína, e cresceu muito de um tempo pra cá e a gente tem visto muito essa associação. E o que pra gente é péssimo, porque a gente utiliza uma avaliação, a melhor avaliação do quadro clínico, do paciente pra confirmar o diagnóstico, é a escala de coma de gresbo. E ela fica, ou gresbo, como chamam, gresbo, fica muito prejudicada quando você encontra esse paciente alcoolizado. E, acreditem, é elevadíssimo, tá? Nos casos, cerca de 53% das mortes ocasionadas por acidentes de motocicleta são decorrentes de TCE. Porque não usam simplesmente o capacete ou quando ele já tem uma lesão que é incompatível com a vida. No PHTLS, ele é bem claro, isso nunca vai sair do PHTLS. Ele diz lá que se você pegar todos os óbitos, todos os óbitos por trauma, você vai perceber que 50% deles morrem na hora, no local. Morrem no local. Por quê? São aquelas situações que são incompatíveis com a vida. O cara que vem a 140 por hora bêbado numa moto, sem capacete, quer dizer, é uma sentença de morte. Os 50%, os outros 50%, a gente divide nos atendimentos pré e introscalar. Os primeiros 25%, eles vão morrer já nas primeiras 48 horas, 72 horas, que isso está relacionado ao atendimento no pré-hospitalar e ou às lesões também, que às vezes a lesão é incompatível, a gente faz a avaliação, consegue manter o paciente vivo, mas as lesões foram grandes demais ao ponto de você não reverter o quadro do paciente. Os outros 25% são aqueles que vêm tardiamente com, por exemplo, dano renal, perda de função renal, choques. O choque, ele é, choque em povoalente, é considerado um dos principais fatores da morte evitável no trauma, no trauma como um todo. Então, no PHTLS, ele bota esse gráfico bem claro. 50% das mortes que ocorreram vítima de trauma, 50% morreria no local. Os outros 25% morrem até 72 horas, e aí é a nossa ação na intervenção do pré-hospitalar, e os outros 25% é tardiamente que aquele paciente que é a intervenção na UTI e o uso de recursos para manter esse paciente vivo. Aqui eu faço questão sempre de manter esse tipo de imagem que é comum, está lá no PHTLS, só para falar, mostrar a parte do encefalo, e seus lucros, e aonde as funções que estão relacionadas diretamente a ele. Então, a sequela de um paciente vítima de TCE vai ocorrer em cada função dessa, dependendo da área que foi atingida. Então, na região frontal, que é a região anterior, emoções, função motora, fala, o lobo parietal, assessorial, espacial, o lobo occipital, você tem danos na questão da visão. Quando você passa aqui para cerebelo, tronco e tronco cerebral, você tem a questão de coordenação e equilíbrio. Aqui no bulbo, na região de tronco cerebral, bulbo, você tem a questão do controle da função cálida e respiratória, na ponte, a estado de alerta e na região temporal, ou têmporas, como a gente chama, a memória. É importante só fazer aqui um link rápido aqui, aqui tem o tronco cerebral de uma de parte dos nervos e pares cranianos. Mais na frente, nós vamos falar das compressões, eu vou botar muita imagem de tomografia para vocês, imagens de procedimentos cirúrgicos, para a gente visualizar legal, mas só lembrar que aqui nesse tronco cerebral aqui, quando tem uma lesão que chega a atingir por herniação ou por isquemia, você tem perda de alguns sentidos nisso, por exemplo, a avaliação da pupila, que ocorre pela pressão do nervo, terceiro par de nervo oculumotor, tá? E só fazendo um link também com a doença atual, é aqui que parte os nervos gustativos, nervos olfativos, que são agredidos pelo COVID-19, o SARS-CoV-2, e faz com que a gente perca essa questão que criamos mesmo. Só um link para vocês lembrarem, é o tronco cerebral. Aqui nós temos as meningens, que tem uma função básica de proteção da nossa estrutura cerebral, do cérebro, do encéfalo, né? Então, de fora para dentro, para ficar melhor, a gente vai estar falando primeiramente do couro cabeludo, que é altamente vascularizado, quando a gente fazia abordagens, na época eu ainda fazia SAMU, a gente fazia abordagem de mulheres com pequenos cortes, aquele sangramento enxacava o cabelo dela, e a gente achava que era uma hemorragia enorme, um corte enorme, quando chegava era um corte pequeno, mas produzia muito sangue, por quê? Porque é altamente vascularizado. Abaixo do couro cabeludo, você tem o que nós chamamos de periósteo, uma membrana bem resistente, que faz a primeira proteção depois do couro cabeludo. E por fim, vem o crânio, a estrutura óssea, tá? Então, daqui para cima a parte externa, daqui para baixo começa a parte interna. Partindo do crânio, do osso, da estrutura óssea, nós temos a primeira membrana, que é a duramater, duramater. Aqui ela, bem selecionada, ela é bem mais resistente, ela tem uma capacidade de segurar bem o hematoma, e faz uma marcação bem interessante na imagem, e o enfermeiro tem que saber olhar essa imagem para distinguir, ele não vai prescrever, não vai laudar, mas ele vai chamar a atenção da equipe na hora que tiver laudado. Eu acho que tem aqui um hematomazinho, e nós vamos distinguir algumas dessas imagens. Então, a duramater é a mais externa. Abaixo dela, nós temos a aracnoide. Então, os hematomas, eles vão se colocar aqui como referência à duramater. Ou ele está acima da duramater, que nós chamamos de extradural, ou epidural, e abaixo da duramata que nós chamamos de subdural. Lembrar do submarino, está baixo. Então, a referência básica que a gente tem usando a imagem tomográfica é se é epidural ou extradural ou subdural. Aquela coisa de estar no espaço entre a aracnoide, a pia mata, não é tão, para a gente já não é tão definitivo. não é interessante estar perdendo mais tempo com isso. Olha, é subdural, então a gente já sabe o índice de gravidade. É epidural, a gente já sabe o nível de gravidade. Qual é a vantagem aqui? Que vocês vão ver na imagem tomográfica que há uma proteção melhor. Quando tem um aracnoide, tem um vídeo, eu vou botar de uma neurocirurgia, vocês vão ver como ela assusta a gente. Porque a aracnoide, ela tem uma tendência, o hematoma subdural, ela tem uma tendência a espalhar mais esse sangue. Então o dano é grande e ele esconde isso. No epidural, é um sangramento normalmente de fonte arterial, normalmente arterial, é pulsante, vocês vão ver isso nos vídeos. Aracnoide, a subdural, normalmente tem que ser já venoso. O que é perigoso, porque ele cria a chamada hematoma subdural tardio. A gente classifica os hematomas subdurais em agudos, subagudos e tardio. Nós vamos falar mais na frente. A aracnoide, algumas literaturas falam assim, é aracnoide porque o entrelaço de vasos ali parece uma teia de aranha. A pia mata é a mais próxima, já ligada ao encéfalo, é a mais frágil dela, produz, ajuda na produção de nico e etc. E logo abaixo nós temos o encéfalo. Então nós temos toda essa camada para proteger essas camadas para proteger o encéfalo, o cérebro. Ok? Aqui eu fiz uma outra visão para a gente estar visualizando a questão de vasos, por exemplo. Então você vai ter vasos se colocando em si, então o que está grande, o encéfalo, todo mundo sabe, a M são duas, dois encéfalo, são divididos, então isso aí não precisa nem falar mais e temos as camadas aí presentes. Aqui eu faço uma atenção para vocês que é importante demais a gente estar lembrando, são os doze pares de nervos crânianos que a gente tem, tá? Então aqui você tem bulbo alfatório, você tem aí vários nervos, nervo óptico, nervo óculomotor, nervo troclear, trigênio, abducente facial, glossofaringe, nervo vago, tá? Então vários. Qual é o que é mais importante que você está olhando? Olha, na avaliação neurológica que a gente usa a avaliação pupilar, seria importante lembrar aqui do terceiro par de nervo óculomotor, é ele que é responsável pela dilatação e constrição das pupilas, então quando você perceber que já há uma dilatação e fechamento das pupilas, é sinal com certeza de um dano neurológico, e esse dano já está comprimindo o encéfalo, já está fazendo uma provável herniação, tá? Que faz com que já demonstre um prognóstico ruim, ó, esse cara já está grave. Outro que é importante é falar do nervo vago, né, que ele vai passando todo o sistema e faz algumas irritações nele, faz com que ocorra o que nós chamamos de vômito em jato, tá? O que é o vômito em jato? Você não comeu uma panelada e tomou uma... Aquele cara não vomitou porque ele vem de um bar e tomou cerveja ruim em uma panelada, não. Ele está assim porque há um comprometimento cerebral, tá? Claro que ele pode vomitar em função disso, mas há uma irritação de nervo vago também que faz com que possa ocorrer esses... esses vômitos, vômito forte, vômito em jato. Muito mais comum é que percebe muito na criança, né? A criança, ela tem... Como o encéfalo dela é bem hidratado, então ele é bem aconchegado mesmo dentro do crânio, qualquer alteraçãozinha de pique dele já faz, já induz muito o vômito. Então a criança, a gente percebe muito mais rápido o TCE do que no adulto e do que no idoso. No idoso você já tem um cérebro mais desidratado, então aquele edema cerebral ele consegue fazer uma compensação. Então às vezes no idoso o TCE é tardio, você vai... Ele está desidratado, ele faz o inchaço por agressão física, ou queda, e você percebe que na tomografia você... Na hora que você olha a tomografia, olha, isso aqui é de um idoso, aí ele vai desidratando. Então aqui só para mostrar esse tronco, a importância desse tronco cerebral. E a ligação dele para o resto, aqui sai o tronco cerebral, vai sair a origem da medula e vai entrar na coluna vertebral e vai embora. E a passagem dele está por aqui, por esse forame magno, o forame magno. É importante você saber disso aqui, porque o nosso objetivo de lesões secundárias é evitar a hipóxia, evitar quem chama dos quatro cavaleiros do apocalipse, do traumatismo crânio encefálico, parece o nome de um filme. Mas é para evitar exatamente essa compressão desse tronco cerebral aqui, quando ele comprime esse tronco cerebral, o paciente começa a ter alguns sinais que nós vamos falar mais na frente. Então é importante a gente estar falando. Aqui, mostrando para vocês uma reacionançazinha, mostrando, por exemplo, aqui uma edemazinha e você começa a ver que está migrando aqui parte da encéfala aqui, você começa a ver. Então isso aqui comprime a medula e você começa a ter esse abaixamento no paciente. Aqui também nós temos a herniação, mostrando para vocês através do forame magno. Então, na urgência e emergência, a nossa intenção é evitar danos secundários ao paciente. Como a gente fala de tipo de lesões, então vamos começar a estudar, de mexer um pouquinho. Nós temos lesões primárias e lesões secundárias. As lesões primárias são aquelas lesões que ocorrem no momento do trauma. Então você vai observar essa lesão a olho nu, chegou lá, está lá, o sangramento na cabeça, você vai lá fazer o pratico compressivo. Então é no trauma inicial. Professor, eu tenho como intervir, como é que eu posso intervir no TCE no paciente? Campanhas. o cara que vai cair, ele, você vai pegar só a resposta do comportamento dele. Então ele vem em alta velocidade, bate a cabeça, você começa a intervir. Então a gente vai classificar logo essas lesões, olha, ele tem uma lesão, tem uma fratura, tem lesão de nervo, ele tem lesão de vaso, então você vai observar. E isso vai a partir da cinemática do trauma. Quando você olha, você depois de uma certa experiência, às vezes nem precisa disso, você olha um carro e diz, olha, esse cara vinha correndo. E às vezes, ou então a condição do paciente, fratura dupla de fêmur, quebrou os dois fêmur, dois braços, e ele diz, não, mas eu venho devagar, o cachorro que entrou na minha frente. Porque a culpa sempre é do cachorro, é um cachorro, eu freiei com o freio dianteiro. Nunca a culpa é do piloto, até porque ele não perdeu o deprimado. Então daí a tua avaliação é fundamental. A gente vai buscar lesões primárias, que são pela força de contato, e as lesões secundárias são o que nós chamamos de lesões tardias. São aquelas estruturas que potencialmente não foram atingidas pela lesão cerebral, mas devido a uma conduta inadequada ou uma surpresa, um fator clínico de surpresa, faz com que elas venham a surgir. Que vem em função da isquemia, o edema cerebral, herniação de um, com efeito de massa, hipotensão. Então, traz e consiga aí as lesões, lesões secundárias, nas fraturas de crânio, predomina fraturas lineares. Eu gostei, botei aqui algumas, não sei se vai dar para vocês visualizarem, mas aqui você tem uma fratura linear, que em alguns casos delas são conservadoras. Outros, eles fazem uma fixaçãozinha rápida, mas normalmente eles fazem uma fixaçãozinha, pinozinho mesmo, vai botando em plaquinhas e aproxima. Mas normalmente elas são conservadoras. 80% dessas lesões. Nós temos os afundamentos, que são fraturas de crânio com a perna de área um pouco maior, e elas são, tem uma característica de ser palpável. Daí, no exame físico do paciente, na avaliação primária, que você faz da cabeça aos pés, é importante apalpar o paciente. Você vai, muitas vezes, você não nota a lesão, tá? Mas você, membros mesmo, você vê lá, tá linear, na hora que você apalpa, você vê flutuação. O crânio ir pegando com luvas, evitar, agora entrou uma onda aí de luva preta, de luva branca, a luva de abordagem é a branca, porque até você não tá levantando o paciente, você introduz a mão e olha se tem um sangramento na luva. afundamento, ele é palpável e quando ele tá na região posterior, que aí tem cabelo, principalmente a galera que tem cabelos longos, você às vezes passa desapercebido isso aí. Aí o paciente fica queixando de dores de cabeça, cefalé, e a pessoa diz, não, é normal, você teve uma batida na cabeça, você caiu, você bateu a cabeça. Aí quando vai no raio-x, que a gente identifica essa lesão, quando você não faz um bom exame físico. Então, apalpar o paciente é necessário. E as fraturas de base de crânio, um tipo de fratura específica, e aqui você vê uma imagem real, nessa base mesmo, o encervo, o encervo, ele fica apoiado em uma base do crânio. Ele tem uma base, o crânio todinho e a base, essa aqui que é a base de crânio. Então, você tem aqui o forano e magno, com o troncozinho saindo, tá? Então, qualquer fratura nisso aqui vai te trazer três sinais bem clássicos dessa fratura, que é a equimose retroauricular, a equimose periorbital e a drenagem líquido sempre naquidiano pelo nariz ou ouvido, que eu vou já mostrar pra vocês. Aqui mostrei uma imagem fazendo um paralelo, né, você tem, olha só, as conchas, alguns chamam de conchas, né, região nasal, e na hora que você passa aquela avaliação da nasogástica errada, né, que não é, que é contraindicado, e aí dá esse tipo de problema, tá? Nós, na fisiopatologia do trauma, se o senhor estiver muito rápido, pode até dar uma lua aí, se o tempo estiver correndo, por favor, controlem o tempo, eu não tenho como controlar, tá? Então, nós temos, nas lesões primárias, nós temos as forças de contato, a gente vai dividindo isso, forças de contato e forças de inércias ou inércias reais. A força de contato tem as fraturas, hematomas, contusões, que é a pancada, as forças de inércia são aquelas concussões cerebrais, a lesão axonal difusa, essa força de inércia, normalmente, ela não apresenta a lesão, e aí é onde se perde muito o paciente. O cara faz o exame rapidinho ali, não, beleza, não tem fratura, o psico não vai ter nada, faz a tomografia, manda lá e fica no corredor. E esse cara, na verdade, mesmo de capacete, mesmo com um bom capacete, às vezes a cinemática não era nem tão agressiva, mas esse paciente desenvolve uma concussão cerebral, ou micro hemorragia, isso causando lesão opcional difusa. E você observa isso como o paciente tem um nível de rebaixamento de consciência elevado, então o cara que era para estar uma escala de glésio em 15 ou 14, ele sem lesão nenhuma estava com glésio 9, 10, se beirar 8, já vai para o público, então a gente tem que ficar atento a isso. Olho no paciente sempre. Qual é o foco para a gente aqui também? Lesões secundárias. Qual é o caminho que percorre um paciente que chega atendido pelo SAMU para você? Ele chega pelo primeiro atendimento das pessoas na comunidade, então ele sofreu acidente lá, ali eles tiram, jogam, tiram do meio do asfalto, botam uma calçada, jogam água gelada, alguns jogam, criam lá um remédio, vai botando, até que chegue o SAMU. Chegou o SAMU, ele vai sofrer, vai ter a primeira abordagem, abordagem primária, avaliação primária. Em seguida, para estabilizar, vem a avaliação secundária, que dependendo do grau de estabilidade do paciente, ele é feito na unidade ou conduzido, na unidade avançada ou conduzido por PS. No PS, você recebe aquele paciente, então você realiza novamente a avaliação primária e faz a secundária, que é a estabilização de acessos e etc. Nessa avaliação secundária, fruto já da primária, muitas vezes é nela que você encontra as lesões secundárias. A hipótese, hipercapelia, hipercabia, hipotensão arterial, hipertensão intracraniana, muitas vezes, aí eu não culpo o pré-oscalar, muitas vezes é o ambiente hostil que é oferecido lá, no local da cena, tá? Mas o ideal é que a gente já faça ações preventivas para que ele não chegue a isso. Aqui, nesse caso, lesões secundárias, eu não vou intervir nesse paciente se eu identificar. a minha ação é uma ação preventiva porque ela vai repercutir em herniação por causa do edema, na pressão de perfusão cerebral, então a gente tem que trabalhar isso, tá? É o que nós chamamos, esses quatro elementos aí, são os quatro cavaleiros do apocalipse intracraniano. Aí eu mais uma vez recorto a arte, eu adoro a arte, agora eu não consigo ir a comprar um, mas está aqui os quatro cavaleiros do apocalipse, você não lembra quem é o dono desta obra, mas quais são eles? Seria o quê? A hipóxia, a hipercardia, a hipotensão arterial e a hipertensão intracraniana. Se qualquer um desses elementos surgir nesse paciente com vítima de trauma, você já começa a ter um prognóstico ruim para o paciente. Com o surgimento do SAMU e a valorização do serviço de urgência e emergência, veja bem, eu estou formado há 20 anos, vou fazer agora em março. Então, o valor real à urgência e emergência veio surgir nos últimos 15 anos para cá, pelo menos assim, vindo agora mais por opacidades pequenas, etc. Porque não havia, não havia transporte de resgate, havia uma ambulância que saia catando todo mundo e levava. Os transportes eram formas inadequadas. A galera não tinha um conhecimento específico em cima disso. Hoje a gente está trabalhando mais, já tem o enfermeiro emergencista, primeiro intensivista, já está uma coisa mais avançada em cima disso. Então, agora sim, a gente pode intervir nesses pacientes e lembrar, aqui eu não sugiro sintomas, eu tenho que intervir antes para prevenir esses indivíduos aí, essa hipóxia, essa hipertabia, hipotensão arterial e a hipertensão intracraniana, tá? Vai repercutir sobre a PCC e poder levar inclusive as reações encefálicas, tá? A lesão, falando um pouco mais dessa lesão secundária, que é o nosso foco de atenção na urgência, isso é a ação preventiva, tá? Mecanismo de lesão secundária, o efeito de massa, primeira coisa, vou falar já do Morin-Kellin, a subsequente à elevação da pressão intracraniana, quer dizer, há um aumento dessa massa intracraniana intracraniana e isso é como o ovo que você bota pra cozinhar, ele vai dilatando, tá? Só que o crânio não serve fácil, então ele aumenta aquela pressão dentro do crânio, tá? Esses vasos começam a ser imprensados, começam a ser comprimidos, a circulação começa a prejudicar, causa a hipóxia, essa hipóxia acelera o edema e assim você começa, baixa o fluxo, faz vasoconstituição nessa hipóxia e começa a ter aí uma série de problemas, né? A hipotensão você tem o fluxo sanguíneo cerebral inadequado e isso vai gerando mais edema, aí você começa a comprimir vasos, tá? Você imagina aqui uma massa surgindo aqui, faz um desvio de linha, eu vou já mostrar nas tomografias pra vocês, essa compressão vai fazer aqui na base, aqui no forame magno, comprime tronco cerebral, fecha lá, trisca lá no bulbo que faz o controle cardio-circulatório, tá? A etágio vascular, é só lembrar bulbo dos batimentos cardíacos, já caiu isso em concurso, tá? Qual região do trono cerebral responsável pelo controle da frequência cardio-circulatória? Digo porque caiu porque quem fez ela fui eu e essa questão aí deu um erro crescente, deu alto. Só lembrar bulbo, 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 como se fosse o coração batendo. Nessa compressão desse tronco cerebral aqui, você tem lesão e já é o primeiro sinal pra atijar, o que é? Isso sem tu olhar um exame, sem tu olhar um exame. Qual é? Rebaixamento de nível de consciência, compressão do terceiro padrinho motor, que aí já faz com que ocorra o quê? Essa anisocoria, anisocoria. E quando estiver fazendo e quer falar de avaliação, lembrar que não é só avaliar a dilatação, é avaliar também a reação dele à luz, tá? Então aqui você já tem, pareceu isso aqui, parceiro, se isso aí não for, se não tiver isso aí congênito, que já caímos numa armadilha dessa, se não for congênito, ele tem lesão cerebral, ele tem lesão cerebral, ok? Aqui eu falo, eu não falo em números, porque quando a gente fala de número é pra concurso, mas é, aí a gente perde mais tempo que ensina a calcular, mas é importantíssimo você decorar esses números, eu vou botar na tabela mais na frente, então a gente tem que ir pra um bom fluxo sanguíneo, eu tenho que manter assegurado uma pressão adequada, pressão de perfusão cerebral, mecanismo regulador de alta regulação, que garanta o fluxo sanguíneo pela variação e resistência desse fluxo sanguíneo. Olha só, quando tu começa a ter uma má circulação periférica, quando você começa a ter uma baixa oferta de O2, quando você não dá uma volemia adequada, quando você simplesmente não eleva a cabeceira do paciente, você vai ter repercussão no paciente como um todo, tá? Então a gente tem que trabalhar assegurar em cima da pressão arterial média pra que tu tenha uma boa uma boa pressão de perfusão cerebral, eu tenho que trabalhar bem isso, então eu tenho que manter ali uma pressão arterial sistólica, né, uma PAS acima de 90, vou já falar mais em números sobre isso, pra você que tá gravando, então eu tenho que melhorar isso em cima da PIC, vai ter refleto direto na PIC e o fluxo sanguíneo cerebral, tá? Que tá tudo relacionado, por exemplo, quando eu falo em fluxo sanguíneo cerebral, ele é o quê? A pressão de perfusão cerebral pelo retorno venoso, tá? Aqui eu já trabalho pressão arterial, a PPC, a PPC é a pressão arterial média menos a PIC, a pressão arterial média ela tem relação com a pressão arterial sistólica, então tudo começa na pressão arterial, tudo começa na pressão, você mantém isso, a pessoa, eu não consigo decorar esses números, mantém a pressão arterial sistólica acima de 90, tá? E você já vai conseguir ter um bom fluxo cerebral, e você já vai tirar um, e a oferta do oxigênio, eu vou já falar disso pra vocês. Por que que é importante falar essa questão dessa terceira, essa quinta massa, esse quinto elemento que aparece? É a doutrina maior do Kelly, que é o chamado mecanismo de compensação intracraniana. Olha só, Deus foi perfeito, criou, é perfeito, criou ali dentro do crânio quatro elementos que conviviam em harmonia, sangue venoso, sangue arterial, e o sangue artiliano. Esses quatro elementos viviam em paz, em harmonia, dentro de um caixa crâniano. Qual foi o problema? Foi que, de repente, um quinto elemento, um atrevido, chegou aí e começou a criar a discórdia. Ele começa a chegar e vai tentando invadir esse espaço no crânio, no encépulo. o que acontece? Em determinado momento, a galera ainda consegue tolerar esse quinto elemento. Ele vai invadindo e vai tolerando. Então, como? Perdendo líquido, perdendo sangue líquido, perdendo sangue venoso. Só que tem uma hora, velho, que isso aí fica insuportável, essa relação. Com dois pares, dois pares, dois pares, de repente, chegou um quinto elemento que causou a discórdia. E aí, é uma forma didática de explicar para vocês a doutrina burroqués. Quando isso acontece, cara, não deu certo. Aí você perdeu o paciente. Esse processo de massa, esse quinto elemento, vocês vão encontrar em alguns livros, é assim, três elementos. Sangue, encéfalo e líquor. Você pode encontrar. Mas no PHTL, está dessa forma aqui, essa imagem tirada de lá. Sangue venoso, sangue arterial, encéfalo e líquor. Os quatro vínculos e feita harmonia. Quando aumentava um pouquinho, ele perdia, se equilibrava, um se irritava com o outro, ele brigava mais sempre, estava em paz, tranquilo e em harmonia. De repente, surgiu o quinto elemento. Aí ninguém aceita uma relação com o quinto elemento. No caso, o terceiro elemento. Nesse caso aqui, você também está no PHTL, se você encontra, no da oitava edição, você encontra essa mesma relação. Aí você vai avaliando a pupila e você observa. Então, o estado normal da pique, o pique normal, você tem volume sanguíneo, cego de volume e você vai observando que está em estado. quando começa a surgir um terceiro elemento, começa a haver desequilíbrio e você vai observando algumas alterações nesse paciente. Então, enquanto a normal frequência é normal, pressão arterial, tá bom, desvio de linha média, não tem desvio, beleza, mas aí você começa a ter alterações. Eu vou declarar isso aqui para concurso, importante, mas para a prática é fundamental. aqui mostrando a questão de alteração de volume crâniano, mostrando alguns hematomas e a ação que ele tem de cada hematoma desse tem no organismo. Então, surgiu essa massa aqui, ou um tumor, ou ir, só lembrar que essa, pode ser um tumor também. Então, você tem qual é o tipo de deslocamento, qual é o tipo de lesão que tem. Ele faz desvio de linha média, ele conduz o tronco fazendo as herniações, então são várias lesões que você tem que vai ser binatória nas tomografias que eu vou estar mostrando para vocês. E quando você começa a perceber essa herniação, você começa a perceber as alterações de pupila. A abordagem inicial, beleza, cheguei no acidente, encontrei vítima de acidente de moto, jovem, adulto, jovem, homem, que é o que predomina adulto, jovem, homem, ou sexo masculino, então você vai abordar esse paciente. Os princípios são do ABCDE, ele é universal para o trauma, X-ABCDE, mas alguns detalhes você vai ter que dar para cada tipo de paciente. Então, por exemplo, no X, que é a exanguinação, que foi atualização de receita, todo mundo já sabe do PHTLS, é identificar e intervir sangramentos ativos, então aquele paciente que chegou lá com lesão em couro-cabinuro, você vai observar, você pode fazer o curativo compressivo, se necessário, você perceber que não conseguiu conter aquele sangramento ativo, isso já aconteceu comigo, a gente comprime, ele continua perdendo sangue, houve lesão em couro-cabinuro, região, lesão cortocontusa, e você pode ir lá e pinçar, o médico pode fazer isso, e fazer ali um nozinho limitada, se você já vê que o compressivo não está conseguindo, tá? Compressão no local da lesão, então está lá a lesão comprido no local, não conseguiu estancar, não conseguiu intervir, você pode fazer isso, eu já vi vários procedimentos fazendo isso. Beleza, então o X, exanguinação, controlado. Controlou? Beleza, via aérea. Bom, sempre lembro, bastava sempre de botar o Czinho aqui do lado, aí me chamaram a atenção, não pode, tudo bem, mas foco é trauma, se é trauma, tudo... Oi? Desculpe, interromper, mas só para avisar que temos dez minutos. Só? Nossa, então muita coisa não vai dar. Dez minutos que faltam. Isso. Vamos lá. controle da coluna cervical é fundamental, é pelo menos que a gente basou nessa parte básica de abordagem, porque se a gente perde o paciente muitas vezes lá na nossa emergência, lá na porta de entrada, porque muitas vezes essa assistência não veio muito de cima. Mas vamos lá. Coluna cervical, controle cervical, alinhamento desse paciente, permeabilizar essa via aérea, e aí você vai usar aqueles recursos que a gente tem da torna de Guedel, até o tubo, se o paciente tiver uma escala de coma de glésio inferior a oito, então você vai entubar o paciente, tá? No bem, uma ventilação, e aí há uma briga de alguns, alguns antigos citam acima de noventa, o ACLS, na SCP, acima de noventa e quatro, então mantém uma saturação acima de noventa, uma capinografia que virou a irmandade do do trauma, né, a capinografia da emergência, 30 a 35, a eliminar, ver como está eliminando esse CO2, uma pressão no C, uma pressão arterial de cem, noventa e cem miligramas, que a tua meta aí é ter uma boa perfusão, e com isso você tem um bom fluxo sanguíneo, você tem uma pressão de perfusão cerebral, o D, avaliação neurológica, a escala de coma de Glasgow é fundamental, e também fundamental que seja feita ela reduzida na dilatação pupilar, então fazendo avaliação pupilar, e com isso você vai identificar se há já lesão neurológica profunda com hipertensão ou não, e prevenir também na avaliação neurológica a hipertensão intracraniana, como? Elevando a cabeceira 30 a 40 graus, você elevando a cabeceira você já ajuda, desde que haja essa possibilidade, se o cara teve, normalmente o TCEB associado a outras lesões, que é onde você vai avaliar e buscar outras lesões e aquecer. Você vê que hoje um dano em coluna maior, um trauma rato-medular maior, você pode na prancha, eleva um pouco a cabeceira da marca e posta a prancha sobre ela, então você vai ter uma tremenda boa, é uma prática comum que a gente faz intra-ambulância, tá? Importante essa avaliação da escala que aí também todo mundo já sabe, de 14 a 15 é leve, de 13 a 9 é moderado, entrou nesse circuito aqui de grave, mas já é importante por proteção de vias aéreas e controle melhor da ventilação, a gente vai ter uma boa abordagem desse paciente. A escala de coma de Glasgow é o que tem de prioritário hoje, hoje a gente não usa mais só no trauma, a gente usa era em tudo. O professor tem que decorar isso, cara, adesivo e sair na tua emergência que você não é obrigado a decorar não, o importante é fazer certo, por quê? Porque uma avaliação inadequada, por exemplo, interferência de arco vai te causar muitos danos, muitos problemas para esse paciente, então abertura ocular, verbal e motora, tá? É fundamental o diagnóstico. Essa aqui é uma tabela que já tem, não sei se vão permitir, posso depois voltar no site que eu tenho, que você pode baixar vários materiais e dentro deles tem esse site da escala de coma de glás quando ela foi lançada e atualizada, onde se modificou o local de estimulação física, a gente hoje tem que tomar cuidado com não causar danos ao paciente. Não vou me aprender, mas está aqui o site, a WGlesby, com uma skype.com.br, caso estejam gravando, está aqui esse site, porque ele já produz automaticamente e mostra toda a importância dessa avaliação. O de novidade que houve nessa época também foi a escala de coma de glássaro menos a pupila. Por que pupila? Lembra do tronco cerebral, do forame magno? Ele comprimido lá é o primeiro grande sinal que você tem de lesão neurológica. E quanto mais tratacimento você identificar essa lesão neurológica, o melhor prognóstico você vai ter com o paciente. Então, você vai fazer a escala de coma de glássaro e vai subtrair as computações. A pupila estiverem, a relação é não reativa à luz. Se ambas as pupilas estiverem não reagentes, as duas, então menos dois. Só uma pupila reage, então é menos um. Se nenhuma, se as duas estão reagindo bem, é zero. Então, mas são quantas pupilas não reagem? Duas. Então, você vai diminuir de dois. Não, só uma. Então, vai diminuir de uma. Não, nenhuma. Então, diminui de zero. Então, você fez lá, escala de coma de glássaro, 10. Você fez a avaliação pupilar e as duas não estão reativas à luz. Então, é 10 menos 2 e já há aí um risco de indicação para tudo. Médicos ficam alterando essa questão, mas é importante a gente estar filando, tá? Ok? Então, lembrar, onde é que é raro isso em concurso? A gente faz a questão de não reativo. Quantas pessoas não estão reagindo? Duas. Só temos duas. Não tem duas, então é muito grave. Não, só uma. Então, tem uma anisoporia. Duas estão reagindo bem. Então, você não tem dano a esse ponto. Pragnóstico clínico, a gente falou do rebaixamento do nível de consciência afundar. Recebeu paciente trauma, convulsionou, ETCE, equimose, e aqui nós temos a fratura de base de crânio, que é a equimose retroauricular, e a equimose retroorbitária, também conhecida como sinal de guaxini. Por que não faz uma justiça com o urso coala? De repente, é um sinal de coala, né? Vai jogar a espada, daqui a pouco isso vira onda, né? Mas, tá? Então, é um sinal de guaxini, eu brinco de sinal de coala, tá? Mas, lógico, a literatura diz aí na guaxini que é retroauricular. Outra coisa importante são esses vômitos em gato, como eu falei, pela irritação de nervo vago lá no tronco cerebral, e anisocoria quando você tem irritação do terceiro pai da nervo vago motor. Por isso que há essas alterações aí a nível de lesão encefálica. Só pra praticamente finalizar a pena, a gente podia passar aqui o tarde todinha. Essa aula aqui, elas são 120 slides. Aí eu reduzi pra 60 pra ver se dava e ainda não deu. Mas só pra você ver aqui, essa aqui é uma imagem tomográfica de um edema epidural. Epidural. Como é que eu vou decorar isso, professor? Faço um E nele aqui, E de epidural. Faz um E aqui, E de epidural. Faz um E aqui, E de epidural. Então aqui, epidural, pra você decorar. Aqui nós temos o subdural. Então o que não é epidural é subdural. Olha só como ele tangencia. Mas se vocês virem o estrago que fica lá dentro, não é brincadeira. Olha só como ele tangencia. O epidural, ele fica assim. Esse aqui não, ele faz uma lua, uma semilua. Esse aqui é uma imagem de um subdural com lesão vazamento pra epidural. É um caso raro de acontecer, mas olha o desvio de linha média. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó, desvio de linha média. Você tem que observar isso. Eu vou trabalhar com uma imagem bem melhor pra vocês. Essa aqui, que a gente compara tudo. Aqui você tem o epidural, observa aí o epidural. Aqui você tem o subdural, olha só, o sangramento se estende em torno. Aqui você tem um intraparenquimatoso. Esse, normalmente, ele é mais notório uma fratura óssea. E ele também é muito comum com lesão perfurante no crânio, tá? Faz desvio de linha média e tudo. Aqui, é o pneumoencéfalo, vítima de trauma principalmente perfurante. Isso aqui eu não pintei, não. Essa é a tomografia real que eu coloquei. Mas você vê que ela traz pouca alteração em cefala, também faz desvio de linha média, mantém, mas você vê um apagamentozinho. Teve trauma, faz o edema cerebral. Esse aqui, que vocês estão vendo agora aqui, é o edema cerebral. Tá? Então, você vê que às vezes preserva a linha, mas apaga esses ventrículos, ó. Apaga esses ventrículos. A sugestão que eu dou pra vocês, pasto, da imagem, é comparar sempre com a normal. Essa aqui é uma normal. Ventrículo, direito e esquerdo, bem perfeito. Sucos aqui, entranças perfeitas. A linha reta, aí você vai comparando, ó. Aqui não tem a mancha, é matou. Aqui não tem mancha, ó. Aqui tem. Entra para que matou, você vê que apagou o ventrículo, apagou o ventrículo. Aqui ficou meio borrado, esse borrado aqui é sinal de edema cerebral. E aqui você vê um apagamento total, inclusive do ventrículo, edema cerebral, uma lesão axonal causada por lesão axonal difusa. E o que eu faria para ter um bom prognóstico desse paciente? Bom prognóstico para esse paciente. Quando eu estiver terminando a mesa. Eu ia botar um vídeo de cirurgia, dá para botar alguma coisa rápida. É a situação que me dá um mau prognóstico. O mau prognóstico é quando eu recebo um paciente com a pressão arterial sistólica menor que 90 do pré-hospitalar. Você vai dar volume a esse paciente e tentar tratar isso. Quando você encontra uma hipoxemia no paciente, esse paciente faz uma oferta de odores de preferência com máscara e com reservatório para que você melhore o prognóstico do paciente. Quando você, se for porventura, puder monitorar o que é difícil devido a PIC, nossa realidade nos municípios são poucas, mas era ideal ter uma pressão de perfusão acima de 50. Se você puder manter, ótimo. Se puder monitorizar, se a PIC estiver inferior, a gente, você já começa a ter problema. Mas o que você pode controlar bem? Deixar a cura, não deixar ocorrer a apirexia, tá? Então, controlar a febre e evitar, inclusive, convulsões. A PCO2 é o controle entre 30 e 32 da eliminação do gás carbônico, capnia. Então, você vai fazer essa verificação. Eu vou botar nesse quadro para a gente falar ainda mais de tratamento clínico para finalizar depois de detalhes importantes. Você vai botar para controlar a pressão. Então, soro, soro fisiológico, controle com a glicemia, não deixar coluir com a glicemia. A ventilação, o ideal é evitar a hiperventilação nas primeiras 24 horas. Essa hiperventilação, você hiperventila, você faz vasodilatação. Se você hiperventila, você faz vasoconstricção. Os dois estrelos faz com que ocorra alteração de fluxo sanguíneo. Então, eu vou botar uma ventilação normal. Exceto nas herniações de pique que você vai fazer isso monitorando, monitorando e acompanhando o paciente. Uma meta, a gente tem uma capnia em torno de 30 a 35. Quais são os dois que eu acho importante lembrar? Como é que eu vou tratar esse edema cerebral? Monitol, fazer V12, ele é um diurético hiperosmolar, ele é uma substância hiperosmolar, hipertônica, tem uma função, mas ele não é um cristalóide, ele é hipertônico, faz o relaxamento cerebral que a gente vai utilizar no caso de herniações, no caso de edema cerebral. Porém, se ele tiver no pulvalêmico, por quê? Porque ele pode baixar, ele é um diurético, é um diurético, hiperosmolar, tá? Então, quando a pressão estiver acima de 90, pode usar seguramente. se esse paciente não respondeu bem ao monitol ou não se enquadrar, você vai para soluções salinas hipertônicas, hipertônicas, aí o sorofisiológico não resolve. É hipertônica, 3%, pelo menos, que você vai fazer, tá? De 20 a 50 ml hora, se for catélica periférico, se for central, vai em torno de 20 ml hora. Então, você, hipertônica, por quê? Porque ela, como ela é hiperconcentrada, ela vai sequestrar dos tecidos, aquele diurético excessivo e colocar em vaso. Então, você pode usar. Barbiturismo convulsivante, esse paciente não pode convulsionar. O ideal é você tentar adiar o máximo que é importante a resposta desse paciente à tua avaliação primária. Se fala de coma de glésio na primeira hora, na segunda hora, mas você vê que ele começou a dar sinal de risco de combustível, aí você já encontra o convulsivante. Barbituricos pode ser usado também, você vai usar, ele ajuda a reduzir a pique, tá? Mas no caso de hipotensão e hipoalvolemia torna-se um pouco perigoso, mas pode fazer uso sempre acompanhado. Outra discussão que você vai levar pra sua clínica é o uso de corticoide. Antigamente era aceito, depois passou a tanto ser, tanto faz, hoje é contraindicante, contraindicado, tá? Contraindicado. Não se usa mais os corticoides. Deixa eu passar aqui se ainda houver tempo. Aqui são algumas imagens reais de tratamento, não vai dar pra apresentar, né? Não tem como, né? Alguns de caso. Pode falar aqui da croniotopatória, tratamento cirúrgico, gente, é bem básico, é abrir, vou botar aqui o vídeo pra vocês, aqui esse vídeo pra vocês, vou estar adiantando ele um pouco pra não, um pouco não, vou adiantar aqui, é um paciente com hematoma subdural, subdural, olha só, ele estende, se observa que ele comprime o encéfalo fazendo o que que, a gente dizia de linha média, olha só, desvio de linha média, tá? E ele vai iniciar o processo de cirurgia, então aqui é um desvio, mostrando ele todinho, olha só, começa tirando o couro cabeludo do paciente, eu estendei algumas dessas lá em São Luís, mas há muito tempo, eu me informei em 2001, então aqui, eu tirou o couro cabeludo, o periósteo, e fica o contato direto com o crânio, só abrindo um parêntese aqui, não, vou deixar correr, aí ele vai fazer a perfuração, e retira essa calota craniana, bom, bem aqui nós vamos fazer um divisor de água só pra vocês botarem na cabeça de vocês, a crâniootomia era utilizada em dois momentos, uma, pra lidar direto com o hematoma, tá lá o hematoma, tem o sangue, que é esse caso aqui, mas ela também é utilizada pra fazer a descompressão do encéfalo, aí ele tá com a brima cerebral, a gente tira o crânio, bota na cavidade retroperitoneal do paciente, bota no abdômen do paciente, e fecha e deixa lá enquanto ele se recupera, tá? E aqui ele tirou a calota craniana, olha só, tirou a calota craniana, e esse paciente, ó, visualizaram já aqui a, a primeira, é, menige, né, que é a duramata, olha, é o tecido resistente, ele vai cortar, ó, é uma folha bem espessa, olha só, vai adiantando, faz do dano, e, quando faz o último corte, olha o que aparece aqui, ó, o hematoma, hematoma, subdural, subdural, tá? Isso aqui todo, aqui tá o sangramento ativo, isso aqui é o sangramento que tá coagulado, ele, não sei se vocês, de onde vocês estiveram assistindo, vocês vão observar, bem onde o sangue vai estar pulsando, olha, onde o sangue tá, eu volto um pouquinho, ó, a mancha, só um pouquinho, eu adianto aqui, ó, ele vai levantar, você observa, essa região aqui, ó, vou deixar o cursor, ó, onde tá o sangramento, porque tá mais, porque tá mais vivo, ó, na hora que tira, vou deixar o cursor em cima, onde ele estava, aquela parte mais escurecida, é aproximadamente, onde tá ativo o sangramento, olha só aqui, ó, vocês vão ver o curso, olha só o sangramento aqui, ó, quem estiver vendo no computador, vai perceber, olha só o jato saindo aqui, ó, olha só, é um sangramento arterial, ele vai lá, cauteriza o vaso, olha, aqui o sangramento, ele cauteriza o vaso, é um subdural, nós estamos falando de um subdural, ó, cauterizou, pronto, e vai fechar, pronto, passou, faz, observa mais lesões, mais vasos, e o paciente já tá aí, hábito a ser fechado, a calota turidiana dele, tá, se der tempo, mostrar, eu tinha um subdural, aqui, é um artigo original, que há muito tempo eu consegui, é meio de um colega, o João, o, o artigo original, que criou, simplesmente, a escala de Cômen e Gresbo, né, é o de 1974, né, eu não, 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 não fiquei com coisa, eu digitalizei, toda vez que eu falo em TCE, eu falo, o que ele é valioso, então, é, as, a, o artigo que criou a escala de forma de Gresbo, tá, eu vou contar aqui pra vocês, é, eu acho que eu extrapolei o tempo, é, eu peço desculpa, como eu digo, na minha aula de urgência, emergência, nas pontas, desculpa, já tá gravando a aula em vídeo, em breve, ela é, ela é bem extensa mesmo, porque nós temos, pois a gente saber calcular o tamanho do hematoma, se ele é, se ele é de cirurgia, indicado a cirurgia, ou não, na aula de artesina, nós temos a importância da, da, da questão de distinguir qual o tipo de lesão, qual o grau de lesão, é, não é, não é morrágica, se é gravado, é, avaliar o, o hematoma em ficha 1, ficha 2, ficha 3, mas, assim, eu fico muito feliz, já em ter focado, em cima da avaliação primária, da avaliação primária, que é fundamental, o que a HTS faz, bem claro, o sucesso, ou a perda do paciente, depende daquele que primeiro fez o curativo, que primeiro botou a mão no paciente, e isso serve muito ao serviço pré-hospitalar. A questão também dos cuidados na abordagem intra-hospitalar, esse paciente é paciente de UTI, então, ele é muito mais direcionado, secundárias, intra-hospitalar, mas nós, o pré-hospitalar, é que vamos entregar para aquele enfermeiro lá da UTI, um paciente com prognóstico bom ou ruim, a diferença está na nossa, na nossa assistência, tá bom, gente? Agradeço a oportunidade, estou aberto à pergunta, se tiver aí intervalo, aí a gente pode estar perguntando, se não, coloquei aí, mas eu posso deixar meu e-mail à disposição, meu contato, eu tenho um sitezinho, não vai dar para falar, infelizmente, que você pode tirar várias apostilas, livros, para estudos, tá o cara, e me ponho à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade, e me ponho para outros, outros congressos vocês tiverem, podem convidar quem está aqui à disposição, dentro da urgência, emergência, é uma paixão que eu tenho, e eu tenho uma grande urgência para me aposentar, e eu quero, eu sempre digo que eu não ensino concorrentes, eu ensino substitutos, cada aluno que está aí, que ainda ou é acadêmico, são vocês que vão substituir, cabelo aqui, já está branco, já fui perfeito, diabético, cardiogênese, emergência, então não ensino concorrente, o que você precisar de informação, pode mandar, se eu demorar a responder, a gente está, siga aí na rede social, pergunte que a gente manda. Mais um vez, obrigado à organização, Tiago, Isadora, muito obrigado. Obrigado, querido. Estou de bola. Agora? Bora com vocês. O áudio não está saindo. Entendeu? Pronto. Pronto. Funcionou? Pronto. Nós agradecemos ao professor Leônidas pela brilhante palestra, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Pena que, na próxima, vocês botam assim, uma hora e meia, viu? E a vontade de falar é grande demais, viu? Mas agradeço, de coração, estou muito feliz, no sábado, acordar para fazer, ontem, para de botão, não, mas, cara, desenchou já. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Então, vamos finalizar, né, nossas palestras da manhã, com a palestra intitulada Atualização e Medicamentos de Urgência e Emergência, com o nosso palestrante, professor Tiago Gomes da Silva. Ele tem graduação em farmácia, em habilitação em farmácia industrial pela Universidade Federal do Paraíba, doutorado em ciência farmacêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é professor do quadro efetivo da Universidade Estadual do Piauí, farmacêutico hospitalar do Hospital Universitário Lauro Wanderlei, tem experiência nas áreas de farmácia hospitalar, terapia nutricional parenteral, nanobiotecnologia desenvolvendo pontos quânticos com marcador e biológico fluorescente, desenvolveu trabalhos na área de química e frutos naturais. Bem-vindo, professor. Olá, bom dia, Isadora, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Como é que está o áudio? Sim, a gente está conseguindo ouvir. Ah, está ok. Está ok, bom dia. Bem, fico honrado, né, com o convite, certo? Fico honrado com o convite, que a Isadora fez, o pessoal da organização fez, tá bom? A Isadora já fez aqui uma rápida apresentação. Então, assim, como vocês puderam perceber, eu não sou enfermeiro, né, eu sou farmacêutico. Então, a gente vai ter uma conversa, uma atualização, falando a respeito, né, desses medicamentos que são utilizados na urgência e na emergência, certo? Muitas vezes, no dia a dia, na correria, né, de um pronto-atendimento, nós, profissionais da área da saúde, muitas vezes nem nos damos conta, né, sobre aquele medicamento, qual o mecanismo de ação, certo? Às vezes, a gente ouve falar daquilo em sala de aula, e assim, muitas vezes, faça despercebido. Então, como nós somos profissionais de saúde, nós temos que nos empoderar, né, da nossa profissão, da nossa função, e a qualquer momento, a gente pode se deparar, sim, com essas dúvidas. Então, o intuito desse nosso encontro aqui é para falar sobre isso, ok? Eu vou iniciar aqui a projeção, tá certo? Para a gente dar início, ok? Para o material. Só um instante. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Pronto, vocês estão conseguindo visualizar? Sim, professor. O material? Tá ok, vamos lá, né, isso. Os principais medicamentos não utilizados em emergência e urgência, tá bom? Primeira informação, pessoal, a respeito desses medicamentos, né, é que não existe, tá ok, uma relação fixa, certo? Eles vão se diferenciar de acordo com o serviço de urgência e emergência em questão, tá ok? Então, assim, não existe uma lista definitiva, né, dizendo, olha, todo hospital tem que ter esse, esse, esse e aquele medicamento, tá ok? Tudo isso vai variar muito, tá bom? De acordo com o tipo de urgência e emergência, né, o público-alvo que aquele hospital recebe, gestante, criança, né, enfim, tal, que é acidentado, traumatismo, tudo isso vai variar, tá bom? Mas eles têm que tangenciar uma certa classe, tá certo? Então, assim, foi alguns medicamentos que são principalmente utilizados e uns que surgiram recentemente, que é abordado nesse material e nesse nosso encontro de hoje, certo? Então, o primeiro, né, pessoal, é definitivamente um dos mais amplamente utilizados, certo? É a adrenalina, né, ou a epinefilina, ok? Esse medicamento, ele ganhou esse nome, né, adrenalina, justamente porque ele foi inicialmente isolado, né, naquela região, né, do córtex lá das glândulas suprarrenais, né, também chamados de adrenais. Então, é só uma curiosidade aí, ok? Esse medicamento, ele tem principalmente os seguintes nomes comerciais, que a gente vai encontrar naquela gavetinha, né, dos medicamentos, né, que são utilizados nesse carrinho de urgência e emergência. O Adren, o Efrenalin ou Epipenta, ok? Esses são os principais. O grupo farmacológico dele, né, são medicamentos hipotensores, arteriais, certo? Ou seja, eles vão manter, né, vão elevar, perdão, né, a pressão sanguínea arterial. Geralmente, o paciente, muitas vezes, quando dá a entrada nesse serviço de urgência e emergência, né, ele tá com um quadro de pressão arterial baixa, né, ele vem com a presença, algumas vezes. Antealérgicos simpaticomimétricos, tá ok? Ou seja, eles vão mimetizar, vão imitar a atividade dos neurotransmissores simpáticos, ok? E também muito utilizado, né, nas urgências, né, alérgicas, né, no choque anafilático, tá bom? Então, esse antialérgico aqui não é especificamente antialérgico, não, ok? Ele tá aqui chamando a atenção pra questão do choque anafilático, que é aquela reação, né, de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica muito potente, muito grave, ok? Ele, é, perdão, ele tem indicações terapêuticas para o bronco espasmo, certo? A anafilaxia, né, alergia, choque, ok? Principalmente choque cardiogênico e parada cardiorrespiratória, tá certo? O mecanismo de ação farmacológico da adrenalina, né, é que principalmente ele vai ter ação nos receptores beta-adrenérgicos, ok? Pra quem não se recorda bem, né, os receptores adrenérgicos, eles são divididos em duas classes. Nós temos os receptores alfa-adrenérgicos e os receptores beta-adrenérgicos, tá certo? A adrenalina, ela tem uma ligação, uma afinidade maior nos receptores do tipo beta, tá bom? E a gente encontra esses receptores beta principalmente aonde, né, nessas indicações terapêuticas aqui. A gente tem beta em músculo cardíaco, ok? E lá no músculo cardíaco, né, a adrenalina vai aumentar, né, a força de contração e a frequência cardíaca. Ou seja, vai ter efeito inotrópico positivo e efeito cronotrópico positivo, tá bom? Porque justamente no receptor beta-adrenérgico ela vai mediar aquele processo, né, aquela cascata de evento, né, de segundo mensageiros via ANP cíclico, né, ok? E a questão, né, do espasmo brônquio, da alergia e da anaflexia, né, a adrenalina ela vai agir no receptor beta-2, que aí a gente já vai encontrar ele também, né, principalmente na musculatura lisa, né, que reveste os brônquios, o aparelho respiratório, tá bom? Então, no receptor beta-2, a adrenalina vai promover, né, o relaxamento da musculatura lisa do brônquio, tá certo? A cascata de evento via adenilaciclase, né, que é o segundo mensageiro, no músculo liso, né, do aparelho respiratório, vai mediar processos de fosforilação de canais de potássio, certo? E aí, com esses canais de potássio fechado, o músculo liso vascular dos brônquios vão hiperpolarizar e aí não vai ter mais aquela passagem do cálcio. Muito importante para a contração muscular, né, seja ela lisa ou o que quer que seja. Mas falando especificamente do órgão-alvo, né, que é a musculatura lisa do brônquio, então, essa ativação da proteína sinase A, PKA, que fosforilha esses canais de potássio, né, refeixando eles, vai fazer com que as células, né, do músculo liso-brônquio fique relaxado, justamente porque é interpolarizado, não vai haver o trânsito do cálcio, ok? E aí, sem cálcio, interromper o processo de contração da musculatura lisa-brônquio. Se alguém quiser participar, quiser tirar alguma dúvida, tá bom? A minha apresentação, eu acho que não vai chegar ao tempo total, vocês podem ficar à vontade, ok? A ampola, né, pessoal, aqui o adrena, o nome comercial, né, da adrenalina, que é nefina, né, a ampola, geralmente vem em concentração de 1mg por ml, certo? E eu trouxe também as vias de administração, tá ok? Porque, às vezes, isso pode gerar até, já gerou dúvida, inclusive, no hospital em que eu trabalho, tá ok? O muito comum é tirar dúvidas e, assim, pessoal, o serviço de urgência e emergência, né, como vocês bem sabem, né, o tempo, ele é muito precioso. Então, a adrenalina, ela tem, sim, essas vias de administração, tá bom? Então, subcutânea, né, intravascular, intramuscular e intracardíaca também. Isso aqui é mais raro, mas é quando exige lá aquela ação imediata, rápida, né, no choque cardiogênico, tá bom? Mas, né, todo profissional de saúde que se habilita a realizar essa via de administração, não. Importante, né, não diluir, pessoal, a adrenalina no paciente adulto, tá bom? A administração dela, o mais rápida possível, né, preferencialmente bolos, ok? Sem resultado, repetir a cada 3, 5 minutos, certo? Essas observações também são importantes, ó. Não utilizar, se tiver alteração da cor, presença de segmentos, tá bom? Olhar aquela ampola, né, antes de administrar, se possível, né, verificar para ver se teve alteração da cor, se tem a presença de precipitados, tá bom? A adrenalina, ela está naquela ampola, amba, justamente porque ela rapidamente se degrada com a ação da luz, certo? E ela também vai oxidar em presença do ar, né, do oxigênio em ambiente, tá bom? Continuando aqui, né, proteger ela, né, é uma ação esperada, certo? Em doses altas, ela vai inibir a ação da insulina, tá ok? E aí o paciente vai ter aquela hiperglicemia rebote, né, de acordo com o número de repetições altas de adrenalina, tá bom? E a via, né, EV é limitada ao estado de choque, ok? Paciente chocado, tá certo? A via EV é outro termo para IV, ok? Para quem não está habituado. Bem, outro fármaco, né, outro medicamento é a noraepinefrina ou noraadrenalina, certo? Diferente da adrenalina, né, a noraadrenalina, ela vai ter essa preferência aos receptores alfa-adrenérgicos, certo? Então, assim, eles vão ter, são, ambos são simpatico-nimétricos, ou seja, vão imitar, né, a ação do sistema nervoso autônomo simpático, mas a noraadrenalina, como ela tem uma química ligeiramente diferente da adrenalina, ela vai ter ação principal, né, em receptores alfa-adrenérgicos, certo? Então, nome comercial, Iconor, eu acredito que só tenha essa, se tiver alguma outra, eu particularmente disponho isso, tá bom? Indicado, né, terapeuticamente no infarto agudo e no miocárdio e no paciente com hipotensão arterial, certo? Justamente porque esses receptores alfa, diferente dos beta, né, que a gente falou principalmente do coração, beta 1 e beta 2 de pulmão, os receptores alfa, como alfa 1, eles estão lá revestindo, né, formando toda a musculatura lisa vascular, tá bom? Então, falando de vaso, a gente fala de receptor alfa 1 e quem vai agir nesse receptor, né, para promover a contração muscular lisa, correto? Vasoconstrição, e aí elevar a pressão arterial, tá bom? Aí a gente fala de noradrenalina, tá ok? Quando a gente for falar de coração, músculo cardíaco, tá certo? Músculo liso dos brônquios, aí a gente fala de adrenalina, tá certo? Inclusive a noradrenalina é muito utilizada em pacientes, né, em tratamento intensivo, certo? Em um ambiente de UTI, já que ele vai ajudar a manter, né, a pressão sanguínea arterial desses pacientes. Às vezes sob inflação mecânica, correto? Aqui a ampola, tá bom? Solução injetável, né, 2mg por ml, tá bom? Então, muitas vezes aqui gera dúvida, porque na ampola, né, ela fala de um tal de M-tartarato, de noradrenalina. Pessoal, o M-tartarato é só um sal, tá bom? Eu preciso de 2M-tartarato para segurar uma molécula de noradrenalina. Então, muitas vezes na ampola, ele coloca assim, 4mg, né, por ml, mas é do M-tartarato. Então, eu tenho que dividir por 2, tá certo? Justamente porque 2 sais, né, 2 moléculas de M-tartarato, seguram uma única molécula de noradrenalina. Então, aquela concentração geralmente tá pela metade, porque é o sal que compõe o medicamento, tá certo? Então, ó, linha de administração, né, intravenosa. A diluição, certo? Geralmente em soro glicosado, mas pode ser soro fisiológico. Professor Tiago, por que a preferência pelo soro glicosado? Não se tem assim uma explicação específica, certo? É por causa disso, tá bom? Mas a solução glicosada, certo? Além de estabilizar melhor a noradrenalina, facilita a sua distribuição. Justamente por causa dessa quantidade de glicose, né, que as células são sempre ávidas a receber, tá bom? Então, é mais fácil, né, para as células do músculo liso vascular, né, trazer a molécula de noradrenalina para dentro, justamente com a diluição com a glicose, certo? No soro glicosado, 5%. Mas pode ser fisiológico também, ok? Correr em bomba de infusão, né, e utilizar o equipe para proteger da luz. É um equipe fotossensível. Importante isso, né? Esses catecolaminos, em adrenalina, noradrenalina, elas sofrem rápida degradação em presença da luz. Bom? Observações importantes sobre a noradrenalina, né? Não administrar, né, junto com os sais de ferro e agentes oxidantes, certo? Professor, que tipo de agentes oxidantes são esses? Existem alguns medicamentos que têm essa ação oxidante, ou algumas substâncias que compõem certos medicamentos, como esses sais de ferro aqui, né, na forma de sulfato e etc. Ok? Esses agentes oxidantes, eles vão lá facilmente, vão oxidar, degradar a molécula de noradrenalina, certo? Cuidar com o extravasamento, pois pode ocorrer necrose, né, naquela região. Administrar, né, preferencialmente, um cateto venoso central. Monitorar a frequência cardíaca, tá bom? E observar a formação do precipitado. Ou alteração da cor na solução. Tá certo? Caso apresentar, desprezar. A amiodarona, certo? A amiodarona, pessoal, ela é um antiarrítmico, né, num comercial, num poron, certo? E ela tá nessa classe aqui desses grupos farmacológicos, né, dos antiarrítmicos, e ela tem atividade vasodilatadora nas aferas coronárias. Ela é utilizada, né, nessas terapias que causa aqui de urgência e emergência, diarritmias cardíacas, angina, ou insuficiência coronariana. Ok? A amiodarona, pessoal, ela vai agir, né, diminuindo a frequência cardíaca. Ok? Porque, se você se recorda bem da fisiologia, né, do músculo cardíaco, vocês devem se lembrar que existe um evento muito importante do potencial de ação, né, que é a retolarização. Ok? A retolarização é justamente quando a célula volta a sua voltagem de início pra ser novamente estimulada. Então, a amiodarona, ela vai agir, diminuindo a frequência cardíaca, porque ela vai prolongar, né, ela vai aumentar o tempo daquele intervalo QRS lá do eletrocardiograma. Justamente porque a amiodarona, ela vai bloquear aqueles canais de potássio, né, voltagem independentes, que são muito importantes pra repolarização. Pra célula repolarizar, né, a célula cardíaca e outras células, elas precisam que os canais de potássio, voltagem independente, se abram, e aí o potássio vai entrar, né, literalmente, né, dentro dos potássimos dessas células. Então, com esse canal de potássio fechado, esse evento da repolarização, ele começa a ser interrompido. E aí o intervalo entre um estímulo e outro da célula cardíaca aumenta, se prolonga. Ok? E aí, à medida que o intervalo QRS aumenta, justamente porque a célula cardíaca começa a diminuir o evento da repolarização e a opulação da amiodarona, é que ela vai ter esse efeito antiarrítmico, né, ela vai diminuir a frequência cardíaca, certo? Justamente porque eu passei muitas vezes com angina, né, ele tá sofrendo também de arritmia. Aqui, né, a imagem dela, certo? Solução injetável, tá bom? 50 miligramas por ml, geralmente as ampulas têm 3 ml, certo? A via de administração é intravenosa. Existe também, né, a amiodarona comprimida, certo? E, para minha surpresa, eu também vi que existe a amiodarona na forma de suspensão oral, ok? Uma espécie de charola. Bem, geralmente, né, a conduta com a amiodarona envolve a diluição, né, de 3 a 4 ampulas, em soro gluposado, e é para correr, né, em bomba de infusão, né? É que, com macrobotas, eu acredito que o serviço de urgência e emergência não trabalha tanto com ele, não, para essas drogas, né, que podem ser monitoradas, né, justamente na bomba, certo? Não é aconselhada a ministrar em bolos, tá bom? Porque ela tem essa ação antirrítmica aí, né, e aí é preocupante, né, vocês acervarem esse efeito, você pode dizer até uma parada para o paciente. Observar, né, se a pressão arterial do paciente cai muito, tá bom? E ficar atento para caso ocorra precipitação, certo? Nitroprussiato de sódio ou nitroprussiato, o famoso nitride, certo? Ele é um potente potensor, né, vascular, tá bom? Arterial, principalmente, tá bom? Ele é indicado, né, naquela urgência e emergência de hipertensão arterial, tá certo? Farmacologicamente, né, o nitroprussiato, o nitroprussiato de sódio, ele, né, ele fornece, né, basicamente, matéria-prima para a síntese do óxido nítido, né, em um gás produzido, né, pelo endotelio vascular, que tem potente ação relaxante muscular lisa. E como isso aí vai ocorrer de maneira sistêmica, né, o nitroprussiato, ele tem que ser bem monitorado para a pressão do paciente não despecar, literalmente, e você, né, fazer com que o paciente já arranhe, entre em choque, tá certo? A administração, né, solução injetável, ampoules, né, 25mg por ml, geralmente ampoules de 2ml, e intravenosa, certo? O nitrito. A conduta envolve, geralmente, a demissão de 3 a 4 ampoules, né, soro de encosado, preferência aqui com bomba de infusão, certo? E essas observações também são aconselhadas, né, na administração em bolos, para ser menos em choque, né, observar hipotensão, né, e também a presença de precipitados. Aminofilina. A aminofilina, pessoal, ela está sendo muito utilizada, né, a aminofilina, terbutalina, né, também, principalmente por causa aí das, da emergência, né, pandêmica que o Brasil e o mundo se encontram, ok? Inclusive a própria cotação da aminofilina, da terbutalina, que são essas chantinas, né, que tem essa ação drogodilatadora, a cotação do preço sobre o mundo, não só das chantinas, pessoal, para vocês terem ideia, antes da pandemia, a gente conseguia comprar e cortar, né, ampulas de midazolam, e feitamina, que a gente vai falar mais adiante, aceitáveis, pessoal, e hoje em dia são reais e reais, então, o mundo inteiro foi atrás, o Brasil, o mundo inteiro, procurou, comprou, e a oferta e procura no mercado causa isso, né, no caso do midazolam e da feitamina, né, que a gente vai falar mais adiante, porque o paciente, né, muitas vezes, com o quadro se avançando da Covid-19, vai precisar ficar entubado e mantido sob ventilação mecânica, não falando em preços fixos, era coisa de 17 centavos uma ampula de midazolam 10 ml, hoje em dia a gente não consegue cortar menos de um real e nove centavos, e assim, pessoal, é um orçamento apertado que a gente tem na saúde, na farmácia, para não deixar faltar, né, esse tipo de medicamento, talvez vocês até acompanharam aí, né, nos noticiários, eu acredito que foi no Rio de Janeiro, ainda ano passado, infelizmente, pacientes lindos a óbito, porque faltavam justamente esses medicamentos para manter a sedação, imagina que desagradável paciente tomar consciência com aquele tubo, né, aquele estímulo mecânico doloroso dentro da traqueia dele, chegando até o brônquio lá, na divisão, na anatomia, e o paciente vai a óbito, né, em questão de minutos, é trágico, uma situação trágica, muito triste. Então, a aminofilina, né, ela possui esses nomes comerciais aqui, o que eu falar para a aminofilina, no que diz respeito à farmacologia, também vai servir para a terra do tamino, tá bom? São basicamente chantinas do grupo farmacológico, né, não comercial, né, de denominação genérica, aminofilina, asma pene, inetor, antiasmático, bronco dilatador, tá certo? E indicação terapêutica, né, asma brônquica e bronco espasmo, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, a aminofilina e essas chantinas, elas vão promover o relaxamento da musculatura lisa brônquica, justamente porque vão ter um efeito semelhante ao da adrenalina no receptor beta-2, certo? Eles vão promover o relaxamento da musculatura lisa brônquica, porque essas chantinas, né, como a aminofilina e a interbutalina, elas vão ativar, né, a proteína sinase A e aí aquela mesma situação da cascata de evento no musculor liso mediada por a NP cíclica, certo? Vai fosforilar, anage de potássio, vai hiperpolarizar a célula muscular lisa e aí não vai ter o trânsito de cálcio, né, do retículo sarcoplasmato para ver, né, para promover a contração muscular brônquica, certo? Aqui a ampula, ok? Imagem. Solução injetável, né, 24 miligramas por ml, as ampulas são durantes, né, 10 ml, a permutalina, a ampula é bem menor, 12 ml, geralmente, porque justamente ela tem um efeito bem mais, com pouca quantidade, ela promove esse mesmo efeito da aminofilina, tá bom? Intramuscular, e se for comercial, né, minetom, perdão, intravenoso, né, intramuscular, se for a aminofilina, preparada por esse laboratório aqui, né, o nome de fantasia, né, a diluição, né, na conduta dela, diluiu a ampula, certo? O soro glicosado, o soro fisiológico, tá bom? geralmente se corre em 100 ml, essa é a concentração, né, 240 miligramas, em 100 ml, né, em 30 minutos, ok? Se optar pela violência muscular, ela deve ser aplicada na região glútea, né, profundamente, porque os pacientes, né, relatam que é uma injeção muito dolorosa, ok? Pacientes idosos, né, fazer aqui sempre com cautela, certo? Bobozinha, uma vovózinha, não tem um organismo, né, que funciona e reage do mesmo jeito que a gente, então, uma dose que poderia acertar um jovem, né, no idoso, pode promover um efeito bem mais potente, certo? A atropina, certo? A atropina, denominação genérica, aqui os nomes comerciais, né, atropion, hipotrim, asmodex, certo? O grupo farmacológico da atropina, não é, pessoal? É de antagonistas dos receptores muscarímicos, certo? Então, pessoal, é difícil falar de farmacologia sem falar de fisiologia, né? Elas andam bem juntas. Então, vocês devem se recordar que o sistema nervoso, né, autônomo, ele tem atividade simpática e parasimpática, certo? Então, quando a gente diz que a atropina vai antagonizar, né, ela é antagonista dos receptores muscarímicos, então, ela vai atrapalhar a ação da cetipolimia, que é esse mesmo transmissor parasimpático. Então, se o parasimpático não está conseguindo agir, o intuito, né, de usar atropina é quando eu quero diminuir a ação do sistema nervoso autônomo parasimpático, justamente porque eu quero promover, né, um aumento da ação simpática. Então, a atropina realiza esse papel muito bem, certo? Ela vai diminuir a ação parasimpática, diminuir a ação da cetilcolina, que é o neurotransmissor parasimpático, e aí ela vai aumentar a ação simpática, né, aumentar a ação dos neurotransmissores simpáticos, adrenalina, noradrenalina, certo? Então, indicação terapêutica. o serapéutica, né, porque eu vou, a atividade parasimpática aumenta, né, a secreção no trato da axa intestinal, tá certo? Então, eu vou diminuir naquelas secreções, né, na região do estômago, eu vou diminuir, né, eu vou diminuir aquela sensação de dor, né, causada pela lússia. Dores em geral, espasmos, ok? justamente porque são atividades, né, moduladas pela cefocolina, sistema nervoso autônomo parasimpático, e também distúrbios cardíacos. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele não tem tanta ação no músculo cardíaco, mas ele também atua, né, diminuindo a força de contração, né, diminuindo a frequência cardíaca. Então, muitas vezes, né, o paciente que sofreu a parada cardiorrespiratória, né, a parada cardíaca, é a utilização da atropina, né, é justamente para aumentar, né, elevar a ação sintática. Com adrenalina e doradrenalina, né, para tentar fazer com que aquele coração, né, parado, volte a bater aí, certo? Tempola, né, geralmente tem essas apresentações aqui, solução injetável de 0,25mg por ml, 0,5mg por ml, em linha de 0,25mg por ml, sempre ampolinhas de 1ml, ok? Intravenoso, né, intramuscular e subcutâneo é utilizado essas concentrações, ok? Pede-se para não diluir, né, a atropina, né, fazer ela cura, né, de maneira bem rápida, né, ou seja, em bolos, e repetir a cada 3 a 5 minutos, bom? Observações importantes, monitorar a defensa cardíaca, né, e por via endovenosa, aí é que se faz a diminuição em soro fisiológico para o adulto. Verapanil, pessoal, verapanil é uma novidade, ok? alguns serviços de urgência e emergência, né, cardiológica, estão utilizando-se no verapanil, não é muito comum a gente encontrar em hospitais no geral, mas quando aquele hospital tem aquela urgência e emergência cardiológica, é importante o verapanil, ele entrou recentemente, né, nesse rol de medicamentos utilizados em ambiente de urgência e emergência, né, há aproximadamente uns 10 anos para cá, tá bom? Não era muito comum ele, tá certo? Justamente, ele tem esses números comerciais aqui, né, de lacoron e o vasodon, tá bom? Ele é um vasodilatador coronariano, tá certo? Ele tem essa ação, antianginoso, né, para diminuir aquela dor no peito, antiarrítico, tá bom? E ele pertence àquela classe farmacológica, né, dos bloqueadores do canal de cálcio, tá bom? Uma vez que não vai ter cálcio, né, no músculo cardíaco, não vai ter cálcio, né, disponível no músculo liso vascular, aí a gente vai ter todas essas ações do verapanil, né, sem cálcio não vai haver contração muscular, seja ela contração muscular cardíaca, pulísa ou músculo esquelético, certo? Com todos esses efeitos e indicações do verapanil, não está aqui rapidamente, é justamente por essas ações dele bloqueando os canais de cálcio, arritmias cardíacas, angina, paciente com hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, né, insuficiência coronaria. Aqui ele, pessoal, geralmente, muitas vezes, a gente vê o verapanil apenas como comprimido, né, para aquele paciente que sofre com arritmia cardíaca, mais no serviço de urgência e emergência cardiológico, ele vai estar lá e já está, né, não tem muito tempo de usar comprimido, não, tá bom? Falar em comprimido, pessoal, eu não coloquei nesse rol aqui que eu vou apresentar para vocês o AAS, tá bom? Porque geralmente não dá tempo de usar comprimidos, né, como AAS em urgência e emergência. Alguns hospitais nem tem mais ele disponível, tá bom? Só uma curiosidade, então não vai ter o AAS aqui, né, aquela atividade dele, antivagulano, etc, tá bom? Não AAS para B, tá bom? Então, vai ter comprimidos, né, com efeito retário, mas no serviço de urgência e emergência metardialógica e vai estar na forma de solução injetável. 2,5 miligramas por ml, ancoros com 2 ml, tá bom? No serviço de urgência e emergência, intravenoso, perdão, intravenoso, né, e o via oral disponível em drogarias e na farmácia do hospital. A administração entre 5 e 10 miligramas inicialmente, para só então começar a repetir a cada 30 minutos, a dose de 10, certo? De 10 miligramas. Bom, olha que curiosidade, ele não pode ser diluído com o ringer lactato, justamente porque ele é incompatível. Bom, o ringer lactato vai reagir com o saldo de lafamil e vai começar a iniciar um processo de precipitação para degradar o fármaco, certo? É importante controlar, né, a pressão arterial, a nutrição, a proteção, né, e os pacientes de dose, a dose deve ser administrada por pelo menos 3 minutos, vamos correr por mais tempo aí, certo? Essa dose. Dopamina, certo? A dopamina, ela está nesse grupo farmacológico aqui, a dose, a dose, a dose, a dose, ela é um neurotransmissor, né, simpático, então simpático com médicos, ela vai imitar lá, o medicamento, vai mimetizar, vai imitar, né, o neurotransmissor, dopamina, que o nosso corpo produz, né, aqui foi o erro de digitação, o pessoal, os cardiotomas não digitados, mas isso não, é outro, eu vou falar mais na frente, certo? A indicação da dopamina, na situação do choque, né, e na hipotensão arterial, ok? Aqui a ampola, certo? Doses de 5mg por ml, ampola de 10ml, e a administração intravenosa, tá certo? Então, pessoal, a dopamina, ela vai ter ação, né, como, principalmente, mediando aqueles processos adrenérgicos, né, que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, a dopamina, ela vai ter, ela vai servir, como matéria-prima para o organismo sintetizar uma quantidade maior, né, de adrenalina e de noradrenalina, ok? Então, a partir desse excesso de adrenalina e de noradrenalina, a gente vai ter um aumento da atividade simpática. Então, frequência cardíaca maior, força de contração cardíaca maior, né, vasoconstrição, muito de elevar a percepção arterial, certo? Diluir, né, 5 ampolas no 10ml e no 200ml de soro fisiológico o glicosado e correr, né, em equipe bomba de infusão, certo? Monitorar a pressão arterial, tá bom? Só uma curiosidade, a dopamina, ela é utilizada, né, geralmente, quando a gente já estabilizou o paciente, tá bom? Com adrenalina, noradrenalina, certo? E aí, a gente deixa o paciente estável, né, e aí é que vai entrar com a dopamina, para ver se ele segura, se ele mantém a pressão, se ele mantém aquele batimento cardíaco, tá bom? Então, é mais no intuito de manter, para tirar daquela ala vermelha e levar ele para outro lugar, no hospital, né, dependendo da situação. Monitorar a pressão, não infundir, na mesma via, que o bicarbonato de sódio, certo? Justamente, porque são incompatíveis, tá bom? Se infundir em via periférica, cuidado com esses sinais, né, de febrir e necrosa tisular, tá bom? E administrar, né, preferencialmente, o cateto venoso central. Nitroglicerina, o famoso tridíodo, tem o nitrodérmio também, vasodilatador coronarulano, né, nitrovasodilatador, utilizado na vagina e na insuficiência coronariana. A nitroglicerina, ela vai, ela tem ação semelhante ao nitrocruceto de sódio, tá bom? Ou nitrocruciato, certo? Vai servir lá, né, como uma terapia para a síntese do óxido nitro. A diferença é que a nitroglicerina, ela é um potente vasodilatador e ela tem um tropismo, né, uma preferência para as artérias coronarianas. tá certo? Diferente do nitrocruciato, que é um vasodilatador geral, tá bom? Aqui ela tem um tropismo, uma preferência para o músculo, perdão, para o coração, tá certo? Então, ela é muito utilizada, né, em infarto, agudo, e no card, né? Apresentação, solução injetável, 5mg por ml, e a gente vai encontrar ampulas de 5mg ou 10ml, né, totalizando 25mg por 50mg. Entre a venous, a via de a administração, certo? plástico âmbar, né, sensível à luz, dimensão, né, uma ampula, em 500ml, isso é o fisiológico ou griposado, para chegar nessa concentração aqui, e vai correr em bomba de infusão, monitorar a pressão, né, pessoal, justamente por causa desse risco de proteção, certo? Por isso que aqui é obrigatório a bomba de infusão, e não misturar com outros fármacos, certo? Então, a molécula é muito sensível, importante, estabilidade não, ocorrendo com outras medicações. Pronto, agora sim, o deslanosídeo, o deslanosídeo sim é um cardiotônico, certo? É um digitálico, que apareceu anteriormente em uma outra projeção, certo? O cedilanide, ou deslanol, né, o deslanosídeo, ele tem essa atividade aqui, né, na insuficiência cardíaca, né, ele é um digitálico, um glicosídeo cardiotônico, ele tem o efeito dele aí bem forte, bem presente no músculo cardíaco, certo? Então, ele vai estar, né, na apresentação como solução injetável, né, as ampulinhas de 0,2 milímetros por ml, certo? Ampulas de 2 ml, ação, né, via da administração, perdão, intravenoso, ou intramuscular, certo? A diluição, geralmente, envolve uma ampula, né, em 3 ml de água destilada, ou uma ampula em 8 ml de água destilada. Monitorar, antes da administração, a frequência cardíaca. e não se deve fazer ele em frequências cardíacas abaixo de 60 batimentos por minuto. Pessoal, o deslanosídeo, né, ele tem uma ação bem interessante. Ele não age especificamente no músculo cardíaco. Ele vai agir lá no nó sinusal, né, no nó sinuatrial, que é o nosso marca-passo fisiológico, ok? Ele age lá no nó interferindo na bomba de sódio e potássio, certo? Essa interferência que ele causa na bomba de sódio e potássio faz com que a célula não consiga mais regularizar os níveis de sódio e potássio e aí as células do nosso marca-passo fisiológico vão reter o cálcio no seu interior por mais tempo, tá certo? E com esse aumento desse cálcio no interior dessas células vai causar, né, o aumento da força de contração sem alterar a frequência, certo? Então, o desmanosídeo ele vai atuar ali, né, segurando o cálcio no interior dessas células e vai promover esse efeito inoprópico, que é o aumento da força de contração sem alterar, sem ter alterações significativas na frequência cardíaca, tá bom? E aí ele vai ter essa atividade, tá certo? A adenosina, né, esse vamos começar aqui, adenocard, também outro antiarrítimo, né, utilizado em arritmias cardíacas, a adenosina aqui, ampoules, né, solução injetada de 3 milímetros por ml, ampoules de 2 ml, tá bom? Via de administração intravenosa, certo? Dose inicial, um ampoules de 2 milímetros, e, subsequentemente, 2 ampoules internais de 1 a cada 2 minutos, caso, ataque cardíaco persiste, né? A adenosina, ela serve como matéria-prima para a síntese de AMP cíclico, certo? E aí, com o aumento, né, desse AMP cíclico, lá no músculo cardíaco, certo? Vai ter aí a sua ação, tá bom? Que, no caso dela, vai diminuir, né, o estímulo aqui do nó cinzaal, tá bom? Esse aumento do AMP cíclico que vai, né, ativar a proteína sinase A, que vai fosforilar lá os canais de potássio no nó cinzaal, e aí o nó cinzaal vai hiperpolarizar, tá bom? Hiperpolarizado, ele não vai transmitir mais o estímulo, tá bom? Vai interferir uma transmissão do estímulo nervoso. E aí, o ataque cardíaco começa a diminuir, né, a diminuição dos batimentos cardíacos. É importante monitorar a pressão, né, e a frequência cardíaca e realizar o eletrocardiograma pra ver como é que tá isso, tá bom? Ácido tranlexâmico, não famoso transamínio, certo? Ele pertence ao grupo farmacológico dos pagulantes, né, antifibrinolíticos e antihemorragivos, tá bom? E é utilizado justamente quando o paciente tá com hemorragia, tá perdendo muito sangue, certo? Justamente porque o ácido tranlexâmico ele vai inibir, certo, a fibrinólise. Ele inativa, pessoal, a formação da plasmina, certo? E a plasmina, ela é indispensável para que ocorra, né, a quebra do clavo, que ocorra um processo de fibrinólise, tá bom? Então, como ele evita a fibrinólise, certo? Que é a quebra do clavo, ele é muito importante nesses pacientes que estão com essas né, angências hemorrágicas aí, perdendo sangue. Justamente porque ele vai facilitar essa coagulação, porque ele vai impedir que ocorra, né, a ativação da plasmina que quebraria o clavo, né, que é o processo de fibrinólise, certo? Solução injetada de 50mg por ml, rampoulos de 5ml, tá aqui na imagem dele, certo? Liga a vegetação até a velocidade. Ok? Chega-se nessa concentração aqui, né, de 1g, diluído, tá bom? E aí vai fazer 50mg por minuto, igualzinho. Não só são outras medicações, pode ser diluído em soro fisiológico e causado ou soro de língua, certo? E só tomar cuidado com a velocidade máxima de infusão aqui, né, 50mg por minuto, tá bom? Se tiver muito ácido tramexâmico, dentro do paciente, né, aí ele vai coagular demais, aí você tem um paciente que vai agir e vai induzir, né, uma trombose no paciente, certo? Uma coagulação aí geral no paciente. Dobutamina, Dobutrex, certo? Simpático no método, catecolaminho, utilizado na insuficiência cardíaca, né, e no choque. E a Dobutamina, pessoal, tá aqui na bola, 250mg em 20m, via administração, né, intravenosa, certo? A Dobutamina, ela tem uma ação bem potente, pessoal, estimulando lá, é um simpático com o método, ela limita os neurotransmissores adrenérgicos, são os neurotransmissores simpáticos, aí ela vai ter uma ação bem bacana no músculo cardíaco, tá bom? Promovendo efeito cronotrópico e inotrópico, aumentando frequência e força de contravação. Professor Tiago, pois não? Desculpe interromper, mas só para avisar que temos 10 minutos. E aproveitar e fazer uma pergunta aqui que a gente tem. Pode fazer. O professor Edson perguntou, quando o paciente tem uma alergia na tomografia após a injeção de contraste, quando eu uso a adrenalina? Certo. A adrenalina, ela vai ser utilizada, né, professor, principalmente quando o paciente, ele apresentou aquela anaflaxia mesmo, o paciente está tendo aquela hipotensão generalizada e aí compromete o funcionamento do sistema cardiovascular, tá bom? Aí o paciente vai ser necessário que ele use, sim, a adrenalina, certo? Se verificou que ele começou a apresentar dispineia, que o batimento cardíaco está diminuindo, que a pressão está despencando, tá bom? Aí sim vai ser necessário entrar com adrenalina, certo? Eu não falo em números específicos, né, mas geralmente se fala de batimentos cardíacos, né, abaixo de 60 batimentos por minuto, tá bom? Mas eu não tenho essa prática porque eu sou farmacêutico, né, mas assim, no dia a dia, né, em ambiental hospitalar, a gente também se depara com essas situações. Então, geralmente, né, quando está aquele paciente, né, apresentando essa ação aí, né, de reação de anafluxia, de alergia grave, com batimentos abaixo de 60 por minuto, eu vejo sim a equipe me recalzando, solicitando aos enfermeiros, né, a ação da adrenalina, ok? Eu espero que eu tenha respondido, tá bom? Eu vou correr aqui para a apresentação porque eu já comecei com um tempinho um pouco menor, certo? Mas vai dar tempo sim de mostrar e não vou extrapolar o horário não, se Deus quiser. É a última parte, pessoal, da apresentação, né, os psicotrópicos, tá bom? Que também são importantes e se compõem o rol de medicamentos que estão lá no serviço de urgência e emergência. Eu vou passar essa parte aqui do texto devido ao horário, tá bom? E vou falar especificamente do que nos interessa, né, apresentar eles e tecer comentários a respeito da farmacologia, certo? O sucsamentônio, né, o QLC, né, o Sucsamentônio, um bloqueador neuromuscular, né, indispensável para intubar o paciente, tá bom? Esse aqui foi outro que o valor comercial dele sofreu em dia, sobeu muito justamente porque precisa intubar pacientes, né, que estão se agravando com o quadro de Covid-19. Então, sucsamentônio, né, a gente conseguia cotar, comprar, a ampolinha, certo? Ou até, pessoal, 1,49. E hoje em dia não se consegue por menos de 12 reais. Um único, um único fração de sucsamentônio. Então, tá muito, muito caro mesmo, tá certo? Indicações terapêuticas, anestesia geral, indução anestésica, certo? É o próximo. Aqui ele, né, aqui é a LIC, né, pó para solução, né, intravenoso, intramuscular, certo? Vou direto para as observações, tá bom? Administração, aumento com o controle da respiração, certo? Isso aqui é quando o paciente está em ambiente cirúrgico, né, ambiente cirúrgico, o paciente está sob ventilação mecânica, ele está, assim, sob o efeito, né, e a ação do LIC, né, do sucsamentônio. Ele é esse bloqueador neuromuscular, né? Falando rapidamente da farmacologia dele, que é o alvo aqui da apresentação, né, o sucsamentônio, pessoal, ele vai ocupar, né, o receptor nicotínico, certo? Do músculo, né, dos neurônios também, e ele não vai ser degradado pela enzima acetil-polinesterase. Então, no primeiro momento, ele ocupa e promove o potencial de ação. Só que ele ocupa e continua lá ocupando o receptor nicotínico e não vai ser retirado pela ação da enzima acetil-polinesterase. E aí, todo o evento que compromete uma nova cascata do potencial de ação não vai se processar. Então, ele bloqueou, né, a junção neuromuscular, tá bom? Bem no início do evento. Justamente porque ele não vai ser retirado lá do seu sítio de ocupação, tá certo? E aí não vai ter estímulo mais para potencial de ação. Midazolã. Isso aqui eu já falei, não foi, pessoal? Midazolã ainda afeta menina, né, os valores comerciais que sofreram aí muito, tá bom? Desculpa falar em valor comercial, pessoal, mas é o que eu tenho para trazer para vocês também da minha realidade, né? A gente sabe que saúde não tem preço, mas ela gera custos, né? E o dinheiro é muito errado, infelizmente, é muito desviado no nosso país e a gente tem que se viar nos 30 meses no fim que tem, tá bom? Famoso dormonídeo, né? Grupo farmacológico hipnótico, indutor do sono, pertence ao grupo das benzo-diazepinas, certo? Aqui com insônia para os benzo-diazepinos em geral, no entanto, em vasolã, mas clonazepano, rivotrilha, etc. Agora sedação, né? É anestésico, aí sim, né? Olha aqui, né? Esse aqui é o que é utilizado em bolos, não é, pessoal? 3ml é um bolinha bem pequenininha. Vocês aí que estão na prática, né? Da urgência e emergência sabem mais do que eu, perfeitamente. Solução injetável, né? De 1 a 5mg por ml, tampou-nos de 3, 5 ou 10 ml. Geralmente, o de 3ml é esse aqui, né? Bolos, tá bom? Urgência e emergência. O de 1mg, geralmente, é para endoscopia, né? Para manter aquele paciente lá, estável, para fazer o exame. E o de 5mg, que é um pulo maior para manter o paciente em sedação, né? Ele está assistindo sob ventilação, tá bom? Artificial, ventilação mecânica, né? Tem essas vias de administração aqui entre a venosa, entre a muscular e a retal também, certo? Vou para as observações, né? É administrar somente sobre a presença de material de reanimação, né? Porque a farmacologia dele, o pessoal, envolve a farmacologia dos bens diazepinos, tá bom? Ele vai agir nos receptores lá da neurotransmissão GABA-ERG, nos receptores GABA-A, tá bom? E esses receptores GABA-A, quando ativados, né? Pelo bens diazepino, vão abrir canais de cloreto. Vocês devem se lembrar que cloreto é um íon com carne negativa. Então, à medida que o cloreto vai entrando porque o canal de cloreto está aberto, a célula fica hiperpolarizada, né? Ela vai ficar muito negativa. E aí, ela não consegue desenvolver material potencial da ação, ela não vai desencadear eventos de estímulo, tá bom? E aí, começa todo o quadro que é o que a gente procura aqui, um paciente sedado, né? Com midasoplasma, tá certo? Clorpromazina, o amplictivo, tá bom? Aqui, a urgência, geralmente, quando o paciente está com aquele surto, né? Clorpromazina, tem lá o peridol, tá bom? Paciente em surto, né? Principalmente. Ele também antemétrico, né? Neuroelétrico, antipsicótico, tá bom? Indicação terapeuta, análise de vômitos e psicose ingeretral, tá bom? A clorpromazina, ela tem como mecanismo de ação farmacológica justamente porque ela vai bloquear, né? Ela vai ser um antagonista dos receptores dopaminétricos, tá bom? Os receptores dopaminétricos do sistema nervoso central, tá certo? E aí, com esses receptores dopaminétricos ocupados pela molécula clorpromazina, a dopamina, né? Que é o neurotransmissor de infestão, não vai agir. E aí, vai ter todo o quadro desejado que procura na administração clorpromazina, né? Antiemétrico, tá bom? Antipsicótico, etc. Ok? administrar de 25 a 5 miligramas, tá bom? Repetição de 1 a cada 4 horas. Não pode administrar, pessoal, o levodopa, o indivíduo não pode fazer uso de álcool, ítio, certo? Justamente porque a levodopa, ela vai fazer esse efeito, né, de aumentar a ação dopaminétrica. No caso da clorpromazina, eu não quero a ação do neurotransmissor dopamina no sistema nervoso central, tá bom? Aí, turma, a gente tem aqui a fenitonina, os 5 pessoas aqui entrando em conjunção, né? Só uma brincadeira aqui na apresentação, tá bom? O hidantal, o epilin, o fenital, anticonvulsivante, antiepilético, tá bom? Utilizado naquela urgência, emergência, quando o paciente tá entrando em conjunção, tá bom? A farmacologia da fenitonina, pessoal, que ela bloqueia, ela imibe lá no neurônio pré-sinático, canais de sódio, potássio, né, e cálcio. E aí, com esses neurônios pré-sináticos, né, do sistema nervoso central, com sua simáticos interrompida bem no início mesmo, não vai ter a modulação do seu atribado. Então, se você soa aquele estímulo elétrico, né, justamente pelo quadro e a epilepsia, quando tem aquela irregularidade, né, ou exacerbamento, né, desses estímulos elétricos no sistema nervoso central, tá bom? Aí a fenitonina, ela vai bloquear bem no começo a formação desse pulso que ela vai agindo no neurônio pré-sinático, bloqueando esses canais de voltagem dependentes. Tá aqui a fenitonina, né, só são injetados 50mg por ml, depois 5mg, via intranascular e via intradenosa. intradenosa. Ok? Crise convulsiva, a gente, inclusive, até em ambiente cirúrgico, tá bom? Para a epilepsia geral, dose de ataque de 10 a 15mg por quilograma do paciente, né, não exercer, não exceder, né, 50mg por minuto, né, para manter uma dose bem elevada, tá bom? Olha que interessante aqui, pessoal, dose letal de 12 a 5mg, tá bom? Isso aqui diz respeito à sua ação, né, se eu interromper muitos, né, ou toda a sinapse dos neurônios, né, fechando, interrompendo, né, aqueles canais de voltagem dependentes, eu vou começar a comprometer toda a parte nervosa, controla o coração, respiração, né, suma nervoso vegetativo da gente. Bom? Retomidato, né, anestésico, hipnomidato, né, o nome comercial, anestésico geral ou indução, né, anestésica, tá bom? Olha ele aqui, certo, o atomidato, é uma poluagem que gera muito grande, né, vira intravenosa, tá bom? O atomidato, ele, esse anestésico hipnótico, ele vai ajudar também no receptor GABA, não é o GABA A do Bens dessa T, que é o GABA B ou o GABA beta, certo? Quando lá vai abrir panais de potássio e vai hiperpolarizar essas células nervosas, tá bom? E vai ter a sua atividade, né, anestésico, hipnótico, ok? Indicado para intervenções de curta duração, né, e administrar corvinha intravenosa imunicamente, ok? Coisa de 10 ml em um minuto, tá bom? A fentanila, certo? Opioide, certo? Anestésico geral, entorpecente, indução de anestesia, anestesia geral, dor em geral, né, fentanil, durogesia, e fentaneste. É um opioide ou opiáceo, certo? Então, vai ter ânculos, é geralmente com essa concentração de 50 microgramas por UL, né, intravenoso, intramuscular, interespinal, tá bom? O que eu falar aqui para a fentanila vai na lepanofina, que eu também vou mostrar, né, o seu opioide, pessoal, eles vão agir principalmente nos receptores opioides do tipo mi ou mu, tá bom? Os receptores opioides, quando ativados, eles vão abrir canais de potássio, e aí o potássio vai, não vai conseguir, ele vai abrir canais de potássio, o potássio vai sair, a célula vai ficar hiperpolarizada, e ele vai ter essa ação, né, principalmente nos neurônios que envolvem a sensação da dor, né, que é a nocicepção, tá certo? Então, esses tipos de neurônio, né, que são alvo dos opioides, eles vão tirar a sensação da dor, justamente, que eles vão estar hiperpolarizados por a ação desses opioides nos receptores do tipo mi, ok? Ficar atento, porque causa depressão respiratória, e a dose reduzida em pacientes idosos e derivados. Então, o que eu falei para o fentonim, vai valer também para a morfina, tá certo? Então, eles já são dois, são bem parecidos, não pertençamos na família. Bicaridem é uma novidade, né, o aquino é com cimentol, né, parassimpático-olítico, ou seja, vai diminuir a atividade, né, parassimpático, né, ele é, sua ação, né, ele foi desenvolvido para ser um fármaco antipartisoniano, tá bom? Mas, em serviço de urgência e emergência, ele foi muito feliz, justamente, por conseguir, né, salvar pessoas com intoxicação por organo fosforado, os órgãos fosforado, pessoal, no geral, vão inibir a enzima acetilcolina esterase. E aí, sem a enzima acetilcolina esterase, a atividade da acetilcolina, né, a atividade parassimpática vai ficar muito exacerbada, né, muito evidente. E aí, o biperidem, como ele tem essa ação por reduzir a atividade parassimpática, certo? Ele vai reverter esse tipo de quadro de intoxicação com organo fosforados, certo? Na naloxona, né, antagoniza o efeito da morfina, certo? A naloxona, ela não tem uma aplicação propriamente dita na urgência e emergência, certo? É ali um quadro. Mas, quando se passou, né, da dose desejada de morfina, quando se está tendo um efeito, né, muito forte de uma fentanil, aí utiliza-se a naloxona, porque ela antagoniza esses efeitos, tá bom? Ela vai lá, um pouco receptomia, né, que é o alvo dos opioides, e aí vai reverter a ação, certo? Fembarbital, né, o que o professor Leandas falou há pouco, né, cardenal, garbital, carbital, né, anticonvulsivante, ecoleto, barbitúrico, isso, vai agir no receptor GABA-A, tá bom? Mas não está bem esclarecido, só se sabe que é em um sítio diferente dos bens de azepentos. Então, vai envolver hiperpolarização na célula e assim diminuição da atividade neuronal. Ok? Flumazenil, né, enquanto a naloxona ela reverte o efeito dos opioides, o Flumazenil ele vai reverter o efeito dos bens de azepentos. Ok? Passou da dose de fentanil, de midazolam, né, no paciente, começou a exacerbar o efeito do efeito de azepentos, utiliza-se o Flumazenil sim, né, para reverter todo esse quadro. Certo? Aloperidol, né, o aldol, tá bom? Antemétrico, neurolétrico, antipsicótico, ok? Ele tem essa ação neurolétrica porque ele bloqueia a ação dopaminérgica específica dos receptores D2. Enquanto a clorporazenil com todos os dopaminérgicos, né, o aldol é específico, os receptores de dopamina D2. Então, bloqueando essa ação, tá bom? Ele vai ter esses efeitos para indicação terapêutica, né, náusea e vômito, agitação psicomotora e psicose ingercial. Aqui, a cola, né, esse fabricante aqui está com a luta muscular, tá bom? na albufina, ele é como a morfina, certo? Só que, ao invés de agir nos receptores L, ele vai agir como o pióide nos receptores CAPA. Os CAPA estão localizados, pessoal, no nosso eixo hipotaglânico, certo? Então, ela é, sim, esse efeito analgésica, né, vai envolver a modulação, né, a retirada da sensação da dor de ação no sistema nervoso central, lá no eixo hipotalânico, ok? E aqui, a última parte que é a terapêutica trombolítica, né, vou passar aqui a parte do trombo, né, só mostrando aqui que são, principalmente para eventos que envolvem o infarto agudo do miocárdio, né, estreptoquinase, alteplase e tenecteplase, tá bom? Todas são enzimas, né, com atividade de dissolução do quadro, efeito trombolítico, tá certo? O mais caro que tem aqui é a tecneplase em torno de seis mil reais, alteplase em torno de mil e quinhentos, e o estreptoquinase em torno de mil reais, tá bom? Qualquer coisa procura eles na geladeira, tá bom, pessoal? São enzimas, tá certo? Finalizei aqui, ok? Muito obrigado, passeio do tempo, foi disponível. Nós agradecemos, professor, pela palestra, em nome de toda a comissão, somos muito gratos pela palestra, foi muito esclarecedora. Obrigada, então, por favor, Obrigado.